...legissão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que o deputado faça o seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. Nós vamos suspender a reunião, fiz a abertura aqui só para explicar para vocês, porque senão corria o risco dessa reunião cair pelo tempo regimental. Assim que nós encerramos a votação no plenário, nós retomamos o trabalho para iniciarmos a audiência pública. Estão suspensos os trabalhos da Comissão de Administração Pública por tempo indeterminado. A reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater os problemas enfrentados pelas empresas credenciadas de vistorias, recebem-se após entrar em vigor o decreto número 48.703 de 2023 e a portaria 7, número 1.290 de 2023, como falta de transferência integral do serviço de vistoria, distribuição equitativa das demandas, liberação das vistorias móveis e autonomia do serviço de agendamento, Agenda Minas. Terceira parte da primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização de audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Lucas Vilas Boas Pacheco, diretor da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando Luísa Cardoso Barrito. Oi. O Lucas já está chegando aqui no auditório, está vindo aqui da sala da maioria. Também presente aqui Rodolfo César Bevilacqua, doutor Rodolfo, advogado do Conselho Regional dos Despachantes, Documentarias de Minas Gerais, representando Crispim José da Silva, presidente do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas de Minas Gerais. Seja bem-vindo, doutor Rodolfo. Natália Martins Casarini, presidente do Sindicato das Empresas de Vistoria de Identificação Veicular e Motores de Minas Gerais, Sindev-MG. Glênio Leonardo de Oliveira Júnior, presidente da Associação dos Revendedores de Veículos de Minas Gerais, Asobem. Requerimento que propôs essa audiência pública tem como autores a deputada Lohana, os deputados Luizinho, João Magalhães, eu, professor Cleiton, Leleco Pimentel, delegado Cristiano Xavier e o deputado Rodrigo Lopes. Estamos aqui também aguardando a chegada do presidente dessa comissão, o deputado Leonidio Bolsas, que está a caminho, mas solicitei a nossa consultoria, que, como membro efetivo, que nós pudéssemos já, Natália, abrir aqui os trabalhos, até porque vocês já estão esperando aqui há um tempo, por conta da votação que nós tivemos no plenário. Como autor dessa proposição, dessa audiência pública, eu passo a palavra ao deputado Luizinho para as suas considerações iniciais. Obrigado, Cleiton. Saudar a todos que estão aqui, vieram de outras cidades, não é, Cleiton, não é, Natália? As pessoas vieram, às vezes, de longe, nessa luta árdua, não é fácil, mas não tem outro caminho a ser trilhado, a não ser lutar por um direito, que é um direito sagrado, que é o direito a empreender aqui em Minas Gerais. Queria, novamente, fazer uma ressalva aqui, antes que o sargento Rodrigues, ele poderia estar aqui, porque, se ele chegar, ele vai falar, já vou antecipar, então, porque há uma justificativa do sargento Rodrigues de que nós deveríamos... Porque, vai, eu avisei que não ia dar certo, nós deveríamos ter feito a lei. A situação que nós chegamos com as ECVs, que havia um decreto, todo mundo sabe, um decreto de um ano e meio atrás, aí o governador mudou o decreto para tirar o randômico, tirar o limite de boxe, e tirar também, de ser única empresa por CNPJ, quis alterar o decreto de um ano e meio atrás, e isso levaria ao monopólio. Então, só para historiar um pouco, foi a luta. Porque, quando os deputados chegaram e entraram nessa luta, é porque o governador Zema alterou o decreto, nós temos uma audiência pública, o Lucas foi claro na época, a Luísa Barreto foi clara, dizendo que seria sem randômico, sem limite de boxe. Isso levaria ao monopólio do serviço. Uma única empresa iria monopolizar todo o serviço. Era isso que eles estavam pretendendo. E a briga foi essa. A luta foi nos estritos limites desses dois pontos, especialmente, randômico e limite de boxe. Que eles mudaram, todo mundo investiu, confiando que seria distribuição equitativa, e depois mudaram as regras aos 45 minutos do segundo tempo. levaria a quebradeira dos 1.500 empresários. Ninguém sobreviveria. Liberando o preço, se não tem randômico, você libera o preço. Então, a localiza iria entrar, iria botar uns 50 reais, quebra todo mundo, depois ela fica sozinha no mercado, volta para 200. Ela tem como bancar um ano, dois anos, esse prejuízo. E esse modelo de desenvolvimento econômico com as ECVs é o melhor modelo para o sistema capitalista. Porque ele distribui o lucro. Porque ele distribui também as empresas. Ao invés de ter uma, você tem 1.500. Pequenas empresas, onde o trabalho é familiar, praticamente vira uma família. Hoje eu conversava com uma amiga que tem uma ECV, vira amigo, um ajuda o outro. O empregado não vira um número. Sabe, Lucleia? A localiza, por exemplo, deve ter lá 2.000 empregados. Quando vai demitir, é número. Demite 100, demite 50. Quando você tem 6, 7 empregados, 10 empregados, vira família. Um ajuda o outro, um colabora com o outro. É muito mais humanizado esse tipo de desenvolvimento. É o ideal para Minas Gerais. Engraçado que nós somos um partido de esquerda. As pessoas, às vezes, o que é esquerda, o que é direita? Nós estamos muito mais próximos, nesse caso do liberalismo, e o Zema muito mais próximo da economia de Estado, que geralmente é monopolizada. É uma empresa só, estatal. A diferença é que ele quer uma empresa só, privada. Geralmente, o socialismo, nasceu o modelo mais puro, que hoje nem tem isso mais, mas é, geralmente, uma empresa estatal que faria o serviço, que é o que tinha antes. nós estamos saindo do monopólio estatal, do DETRAN, que iriam para o monopólio privado. Então, essa transição de monopólio estatal, no DETRAN, para a diversidade das empresas, a liberdade de empreender, é o ideal. É o ideal que deve ser feito. O Zema está muito mais próximo do que ele critica. Sei lá se ele sabe o que é isso também. Sabe o que é isso. Vive ali naquele mundinho dele, naquela redoma, nem sabe o que nós estamos conversando. Primeiro, então, é isso. O liberalismo é isso. É você ter o direito de ter a sua empresa, mas não é uma empresa só que vai mandar no mercado. São muitas. E isso é o ideal. O não monopólio dos meios de produção. Esse é um ponto. Segundo ponto, que não quebra todas de uma vez só. Pode ter uma crise em 10, 20, 30, mas outras continuarão. Se você tem uma empresa só, quebrou, acabou. Crise, prejuízos. Mas empresa grande não quebra. Ao contrário, o que não quebra são as pequenas. Veja aí a Americanas quebrou, a Gol está quebrada, pediu recuperação judicial. Ou, anteriormente, as grandes empresas que você achava que seriam sólidas. O Lehman Brothers, eu lembro que é que fazia, dava as notas no Brasil, em 2008, dava nota no Brasil, dizia que o Brasil podia quebrar, e eles quebraram. Chevrolet quebrou, nos Estados Unidos. São os grandes que quebram, que pegam o dinheiro e desviam para outros negócios. O pequeno não faz isso. Então, nós estamos tratando aqui do melhor modelo do desenvolvimento econômico do mundo, que são vocês, os pequenos, o bom emprego. E a possibilidade de quebrar pode acontecer, mas de uma parte, não de tudo. Então, o Zema está na contramão da história. Ele não consegue evoluir, é uma pessoa anacrônica. Ele pensa em dinheiro, em primeiro lugar, em segundo lugar, ele pensa em ganhar mais dinheiro com os amigos dele, aí, em terceiro lugar, sim, ele pensa em ganhar mais dinheiro. Só. Deixar os amigos dele enricar cada vez mais. E o governador não pode pensar nisso, o governador tem que pensar no que nós estamos fazendo aqui. Garantir que as pessoas possam ter seus negócios e esses bons negócios. Então, o sistema é muito bom. Aí eu estou falando isso, porque vão dizer, por que vocês não fizeram a lei? Nós não tínhamos opção. Nós batemos, 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 foi na pressão, foi porque vocês brigaram, 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 que excederam. A Luísa Barreto, o dia que ela teve que baixar, exceder, ela falava assim, isso não está nem no meu radar. Eu falei, mas não pode, pelo menos, fixar o preço? Não sei se a Natália lembra. Eu falei, não pode, pelo menos, fixar o preço da vistoria? Ela falou, isso nem está no meu radar. Quer dizer, eles queriam liberar o preço, parece uma coisa boa liberar preço, não é? É o contrário, ia levar ao monopólio. o dia que ela teve que ceder, ela até chorou lá no Palácio. Nós estávamos na reunião lá, no Palácio da Liberta. Estou contando um pouco a história aqui, meu amigo. Nosso presidente, agradecê-lo, todos nós agradecemos pela agilidade, pelo compromisso que a Assembleia tem, aprovou, voltou ontem, só essa comissão funcionou no dia de ontem, aqui nessa casa. Viu, Leonid? Eu tinha cuidado de olhar. A única comissão que funcionou ontem, essa aqui, viu, Cleio? As outras todas suspenderam os trabalhos. A única que funcionou foi essa, na primeira reunião das comissões, funcionou, já aprovou o requerimento e já marcou a audiência no próximo dia, dada a urgência do caso. Então, por que nós não fizemos a lei? Eu mesmo estava com substitutivo aqui, pronto. Porque nós negociamos, qual foi a negociação? Zema, mantenha o decreto que foi criado lá atrás e a gente não faz a lei. Tudo bem, então, mantenha o decreto e não faz a lei. A gente poderia ter feito a lei, só que não ia mudar essa situação que nós estamos vivendo hoje. Aí teriam dois caminhos se a gente tivesse fixado em lei, o randômico, fixado a equitativa, o número de boxes. Dois caminhos. Primeiro, o Zema poderia ter vetado. Aí nós estávamos ainda esperando para derrubar o veto, porque o veto tem uma ordem. Cronológico, tem que pôr os outros primeiro. E tem vetos aí que são polêmicos. Então, a gente talvez entrasse, o veto entraria talvez daqui a uns seis meses. Até lá, continuaria sem o serviço, quebrando empresas. Esse era um dos caminhos, se ele vetasse. Se ele não vetasse e sancionasse a lei, garantindo o que estava no decreto, essa situação que nós estamos vivendo seria a mesma. Pior ainda. Porque a lei não obriga a fazer. Ele pode dar uma desculpa, falar, a Prodente está com um problema, ah, deu um problema, e não ia implantar. Aí, muito mais a contragosto. Quer dizer, eu vou repetir, então, nós fizemos uma negociação política, porque nós somos uma casa política e as coisas políticos resolvem com política, compromisso. A USEMA não vai cumprir, nós vamos cobrar, mas é a política. Não adianta, quando não tem vontade de política, não adianta escrever na lei lá, que não cumpre, não. O Cleito vai ser prefeito lá em Varginha, Leonid vai ser também, em Berlândia. Aí vocês vão ver, que vocês vão pegar lá, tem mil leis para ser cumpridas. aprovadas pela Câmara. Você não cumpre nem 10%. Não é, não é? Não cumpre, eu estou sendo sincero, não cumpre, porque não tem nada que obrigue. Nós fizemos uma lei aqui dizendo que as entidades podem receber recursos de emendas parlamentares no ano da eleição. Asilos, hospitais, a paz, o governador não vai cumprir. É bom, a gente entra na justiça, leva 10 anos para decidir. Entendeu? Então, foi por essas razões. E a gente não cumpre lei no Executivo, porque tem muitas. O Brasil é o país que tem mais lei no mundo. Então, se eu for pegar todas as leis, vou cumprir todas as leis que tem na minha cidade. Eu fui prefeito lá três vezes. Todas as leis da minha cidade. Não consegue, porque tem lei para tudo. Então, não consegue. e aí cai nesse marasmo da implementação da lei. Então, por isso, gente, que nós optamos que o melhor caminho seria a negociação. No momento. Não é o desejado, não é o melhor. Mas, naquele momento, para nós, seria a pressão que vocês fizeram levar o governo a ceder. Cedeu, nós cedemos também. Negociação, uma parte cede, outra cede. Então, por isso que nós não fizemos a lei e apostamos na negociação. Foi cumprido o que foi negociado, está se cumprindo. Tem a dificuldade na implantação. O randômico não está funcionando direito, a distribuição arquitativa, problemas de sistema, e por aí, a vistoria móvel. E nós estamos aqui para ajudar a resolver, para que as coisas se ajeitem. Lá na minha cidade, fala que é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitem. Vai balançando, vai se ajeitando. Então, nós estamos aqui balançando para ir se ajeitando, acomodando, e que vocês possam trabalhar e gerar esses 7 mil empregos que o nosso Estado precisa. No mais, parabenizar pela luta, dizer que nós estamos firmes, essa comissão está firme. A comissão estava em peso aqui ontem, estavam seis ou sete deputados, comissão em peso, todos os deputados aqui na primeira reunião, a única, volto a dizer, a única comissão que funcionou ontem nesta casa foi essa comissão. Então, nós estamos aqui atentos, vigilantes, para que se cumpra o acordo firmado com essa casa. Parabéns a todos. Agradeço aí as colocações do deputado Luizinho, que é um dos autores do requerimento. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Nós, essa audiência pública, é da maior importância para nós, que estamos há meses nessa labuta de tentar resolver essa questão das empresas de bisturi veicular. Quero parabenizar aí a luta de todos vocês, tendo à frente aí a Natália, que eu me lembro ainda, acho que em junho, que nós fomos lá, mas que nós fomos na secretária, Luísa Barreto, em junho de 2023, para tentar achar uma solução final. Depois da Assembleia, nós fomos incorporando, primeiro lá fomos eu e o deputado Bechir, depois incorporamos aí Luizinho, Cleito, uma série de outros deputados que foram fazendo coro a essa luta e formamos aí essa grande maioria, mas tendo aí à frente esses valorosos companheiros que estão desde o início, isso se transformou uma guerra. A gente sente aí algumas vezes os anos se exaltarem, porque eu acompanhei de perto, lá em Uberlândia e até aqui em Belo Horizonte também, através aí da Natália, mais aqui em BH, lá de amigos e aqui, através dela, que várias empresas proprietárias que nos procuraram no gabinete, como procuraram os gabinetes dos demais deputados aqui, para que nós pudéssemos dar realmente prosseguimento. Em alguns momentos, as coisas se exaltaram, mas eu devo aqui deixar muito claro que eu acho que isso tudo é uma parte do processo. A gente tem que ter um equilíbrio, que não é fácil, porque algumas pessoas que perderam já muito dinheiro, eu conheço pessoas que pagaram mais de um ano de aluguel, até mais, para aguentar que essas empresas funcionassem, fizeram investimentos, acreditando realmente que o governo ia colocar tudo para funcionar mais rapidamente do que conseguiu fazer. E, se não fosse realmente uma entrada nessa luta pela Assembleia, eu nem sei se nós teríamos conseguido chegar onde estamos, porque teve um momento que a gente até chegou a desacreditar que esse processo fosse avançar. e, na verdade, é um ganho para toda a sociedade mineira. Vocês, porque investiram, acreditaram que esse processo de privatização desses serviços iriam acontecer e vocês investiram nisso, contrataram pessoas, deram empregos. E, do lado da sociedade, nós acreditamos sempre que os serviços prestados à sociedade seriam melhores com a criação das ECVs, porque terminariam com aquelas filas intermináveis, com aquelas reclamações todas que nós, que estamos há muitos anos na atividade pública, conhecemos até, não é nem anos, é décadas, esse problema. Mas eu acho que, assim, houve muita... O governo também se sentiu encurralado, ele sentiu vontade de resolver, porque existia o compromisso do governador com isso, mas houve entraves que também a gente não queria entender muito em determinado momento, ainda mais aqueles que investiram gastando dinheiro, perdendo dinheiro, recursos que tinham sido conseguidos em outras atividades, alguns venderam até propriedade para investir nisso, mas a gente sabe que o governo também, eu acho que, ele deu o sinal de que tudo ia acontecer, mas depois existiam, inclusive, problemas orçamentares, no orçamento, não é nem o dinheiro que era arrecadado com as historias, que era destinado, já tinha destinação para ser gasto em outras áreas do governo, então, não tinha como, tem muita gente que falava, não, mas vai ser privatizado, mas e quem de onde vai vir o dinheiro que antes ia para o cofre do Estado para pagar os servidores que não poderiam ser mandados embora, policiais, assim por diante. Então, eu senti que o governo avançou, mas não sabia nem ele dar no final como que ia resolver o problema, não existia aquele recurso. Então, acaba que foi com muita luta que virou aquele problema todo, até dos valores que seriam pagos pelo cara de historias, tudo isso, porque o governo também não tinha uma solução para aquilo. Mas o que é importante é que hoje já existe o credenciamento, as coisas avançaram, nós agora temos é que corrigir o mais urgente possível, porque também chega desse calvário, chega de tanta luta e isso não chegar a um bom termo. Então, nós temos agora, por isso que foi o intuito dessa audiência pública, que eu espero que nós possamos sair daqui com as colocações feitas pelos interessados aí, e também ouvir do representante do governo, o que nós poderíamos ter aqui de saída para nós solucionarmos de vez isso, termos a randomização do serviço realmente efetivada, que nós não possamos conviver com algumas empresas fazendo 50 historias por dia, outras fazendo três, uma menos, ou seja, ou nenhuma, então nós temos que achar a solução, isso não tenha dúvida nenhuma e é o que nós vamos fazer aqui. então eu vou passar a palavra agora para Glênio Leonardo Oliveira Júnior, que é presidente da Associação dos Revedadores de Veículos de Minas Gerais, a Soveng, para que se faça as suas considerações iniciais. Antes, porém, eu gostaria que, além de agradecer a presença do deputado Luizinho, que é um dos grandes responsável por essa luta também e que é um dos autores de requerimento, já fez as suas considerações iniciais, o professor Cleidon, que é da comissão, vai falar daqui a pouco também, e a deputada Beatriz Serqueira, que também é membro da Comissão de Administração Pública, como professor Cleidon. Então, com a palavra, o senhor Glênio. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, meu nome é Glênio, eu sou mais conhecido no mercado de automóveis como Glênio Júnior, atuo há 36 anos no mercado, a gente vem acompanhando ao longo desses anos a dificuldade que o logista tem. Então, realmente, é um setor muito sofrido, nunca tivemos a oportunidade de ser reconhecido pelo Estado, governador, algum secretário, o próprio Detran, nós nunca conseguimos uma relação, é estranho, porque todos os estados no Brasil, com exceção de Minas, todos conseguem isso, e essa questão da privatização das vistorias é um sonho até nosso, como logistas, para que se torne uma coisa séria, uma coisa séria, uma eficiência, e, para a nossa surpresa, no começo do ano, agora, são questões, eu diria, no meu ponto de vista, não só meu, da diretoria, dos logistas, de uma forma geral, acho que houve um pouco de falta de preparo, de treinamento, é uma mão de obra mais qualificada, com um treinamento mais eficiente, algumas que nós visitamos, eu pude observar que tinha uma estrutura operacional um pouco precária, e também uma amorosidade no atendimento, esse aí, vamos dizer assim, foi nas duas, três primeiras semanas, houve casos de logistas, até diretor nosso, de ficar dentro do estabelecimento, aguardando até seis horas, para se concretizar, uma vistoria do momento do agendamento, até a finalização da mesma. Uma coisa, para o conhecimento de mercado, de automóveis, tem muitos itens, que eles passam a fazer uma conferência, e, de uma forma geral, nós entendemos como desnecessário, desnecessário. Eu, particularmente, eu fiquei dois dias, não me apresentei como presidente, como logista, nada, eu visitei seis empresas, teve historiador que, por questões de fábrica, o carro tem uma luz de ré, por exemplo, e falou que tinha que dar bomba, reprovava a historia, por questão que, falta de conhecimento, no meu entendimento. Agora, tem uma coisa muito importante, isso aí é um ponto de vista da Sôveng, que é extremamente importante que a gente consiga, junto a vocês, a liberação das vistorias móveis. Por quê? Eu mesmo trabalho com automóveis importados, eu não consigo, é uma questão até de risco e de bom senso, eu pegar um automóvel de valor agregado muito alto, eu sou sorteado pelo sistema de vocês, então, às vezes, eu tenho que me deslocar 10, 12, 15 quilômetros para fazer uma historia. e esse risco é, no meu entendimento, de uma forma geral, um risco desnecessário. Coisa que não ocorre, por exemplo, com concessionários de automóveis na questão de placamento de carro zero. As vistorias são feitas dentro das concessionárias. Outra possibilidade, também, que a gente esteja é o seguinte, quando você faz, a partir do momento que eu faço uma vistoria nas ECVs, isso é unânime dentro dos logísticos, não só aqui da capital, da Grande BH, como todo o Estado, essa vistoria teria que ter um prazo de validade de pelo menos 30 dias. Por que eu digo isso? Vou dar um exemplo dentro de vários que eu posso ficar numerando aqui. Eu acabo de comprar um carro, faço um negócio, esse carro, existe um gravame do cliente antigo, eu faço a quitação na financeira, todo mundo sabe que a financeira, em média, leva 15 dias para fazer abaixo do gravame junto ao Detran, alguns mais eficientes com 7, 10 dias. Então, assim, esse trâmite devia, a vistoria para nós, os lojistas, teria que ter um prazo de validade maior. Eu acho que esse prazo, a partir do momento que eu pago uma taxa, eu tenho que fazer de imediato, e isso realmente no entendimento nosso não está muito correto. Acho que deveria haver um prazo maior para que os lojistas, porque existem situações. Então, esse é um consenso 100% do nosso grupo, que esse prazo de historia é um pedido nosso até, que ele se estenda com 30 dias, pelo menos. Um outro fator importante também, eu acho que tem que, eu acho que todo negócio tem de transparência, honestidade, isso é princípios básicos de todo mundo, mas tem que haver uma fiscalização, da mesma forma que não são fiscalizados pelo Estado, as empresas de historia, o quarto princípio é o seguinte, todo mundo é honesto, é que se prova o contrário. Então, é bom que você tenha uma fiscalização nas empresas, por quê? Para saber se está trabalhando de forma correta, se tem conhecimento técnico adequado para fazer a historia. Um outro fator importante também para nós, é a taxa de historia, quando você paga, você tem, a partir do momento que você emite a guia para o pagamento, eu tenho só cinco minutos. Uma coisa totalmente irreal, impensada. Então, e tem que existir um prazo maior que a partir do momento. Exato, se o banco está fora do ar, não pago, eu peco, tenho que entrar no sistema de novo, gerar um outro boleto, fazer um novo pagamento. Então, são pequenas coisas pontuais que eu acho que tem que existir, antes de mais nada, um diálogo com as partes interessadas. Nós somos 5 mil CNPJs dentro do Estado de Minas Gerais, com o KNAI de seminólogos, compra e venda de seminólogos usados. Então, eu acho que tem que ter um diálogo entre as partes todas envolvidas, o Estado, a Assembleia, os sindicatos, as ECBs, os despachantes. eu acho que tem que ter uma pauta onde todo mundo coloca o que é bom e tem que ter a ver o bom senso de chegar a um comum acordo onde nós consigamos fazer realmente um trabalho em conjunto onde seja bom para todos. Porque esse é o objetivo final. Para nós, logísticos, é um atendimento rápido e eficiente. As ECBs, eu sei que tem a questão do sistema randômico, um pouco desigual, o qual já foi comentado, em algumas empresas, de uma forma geral. Tem que haver um diálogo para que esse trabalho seja bom para todos. Não tem que ser bom para um ou para outro, não. É para todos, para um conjunto como um todo. Eu vou depois passar para vocês as nossas reivindicações, a nossa pauta, para que seja levada em consideração. Porque, afinal de contas, nós somos o segundo Estado com o maior número de vendas de veículos seminovos usados no Estado, no Brasil, perdão. Ano passado, foram quase 1 milhão e 900 mil unidades de seminovos usados vendidos no Estado. É um número extremamente representativo, é um faturamento para o Estado... Com os novos e seminovos ou só usados? Não, só seminovos. O mercado de seminovos no Brasil, como um todo, é sete vezes maior do que o mercado de novos. E o pessoal de seminovos usados nunca teve atenção devida nem de governo federal, muito menos dos governos estaduais. Então, está na hora de enxergar de uma forma diferente esse mercado. Incluindo os novos, quantos são? Os novos, ano passado, foram 2 milhões e 100 mil unidades vendidas em todo o país. Não, em Minas, 200 mil, então. Em Minas, foi aproximadamente 215 mil unidades de novos vendidos. 1 milhão e 300 por ano de transferências. Se o senhor... É, no caso... Não, se o senhor somar seminovos usados, 1 milhão e 845 mil. 1 milhão e 845 mil seminovos e usados no Estado de Minas. São 2 milhões ao todo. Atinge mais 2 milhões. E esse ano, afinal, que a Federação Nacional projeta o crescimento de 12%, que, no meu entendimento, não vai acontecer. Deve ficar um aumento no seno ao usado em torno de 8% a 10% no volume de vendas. Talvez atinjamos a marca de mais de 2 milhões de carros seminovos usados vendidos em 2024. Alguns fatores vão contribuir para isso, principalmente a questão de financiamento. Agradeço a todos vocês, pessoal de lojistas, pessoal das ECVs, despachante. Agradeço aos deputados pelo convite. A Sovente sempre está de portas abertas a todos por diálogo para que a gente consigamos construir um mercado melhor e mais justo para todos nós, para quem trabalha sério, em primeiro lugar. Obrigado. com a palavra Natália Casarini, presidente de sindicato das Empresas de Historia de Identificação Veicular e Motores de Minas Gerais, Sindev MG. Boa tarde. Boa tarde, não é, gente? Veio de longe, vier de longe aí, tem gente que veio de muito longe. Tem povo de Uberlândia aí, deputado. Agradecer aqui os deputados. Agradecer aqui o deputado Leonid pela agilidade, pela celeridade em atender a nossa demanda. Professor Cleiton, querido companheiro lá do sul de Minas, de Varginha, Luizinho de Alfenas, me aguentaram, me toleraram chorando aí no recesso todo. Vocês nem tiveram recesso de mim, não é? Não. Não. Ela perguntou? Fui sincera. Exato. Aqui, eu queria agradecer a todo mundo por ter vindo, agradecer ao Lucas, agradecer também ao doutor Rodolfo, que está representando o CRDD, agradecer ao Glênio pela Soveng, ao TED, deputada Beatriz Serqueira, que ontem eu vi, fez um discurso bonito para nós. Muito obrigada, deputada. e eu queria falar do que vocês vêm falando diariamente comigo, das seis da manhã até meia-noite, é falar dos problemas que a gente vem enfrentando. E aí, Ricardo, eu vou apontar para cá. Isso, vou voltar. Já liguei. Isso, então aqui eu volto. Das demandas das empresas de vistoria, em uma escala de um a quatro, sendo as mais importantes no nosso entendimento. Opa, não está indo. Está aí. Hoje, a gente concorre com o DETRAN. A não transferência integral dos serviços de vistoria de transferência às empresas, estando o DETRAN, e aí eu não vou chamar de SETE, porque realmente é a antiga estrutura, não é, Lucas? Ainda prestando serviço aos usuários. É para lá. Não está indo. Bom, o decreto 48.703, no artigo 15 dele, diz que o serviço de vistoria de identificação veicular será realizado diretamente pela SIDETRAN e pela SETE, até que a demanda dos usuários seja adequadamente atendida e suprida pelas ECVs. Eu vou aqui usar o exemplo de Belo Horizonte, que eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode usar nesse momento. Nós estamos, se considerar ontem, nós estamos com 58 empresas, se não me falha a memória, até semana passada nós éramos 53 e nós já tínhamos 410 boxes ativos em Belo Horizonte. Se a gente considerar uma demanda em um mês ruim, que nós estamos falando aí de janeiro, que são 1.800 vistoria dia, nós estamos levando em consideração e fazendo uma conta muito por cima, a gente pega 1.800 vistorias, divide por 410 vistoriadores, que na realidade são os boxes ativos, só existe boxe ativo, se estiver com o vistoriador. Então, a gente não está nem considerando os boxes que não estão ativos. Então, 1.800 dividido por 410 vai dar uma média de quatro vistorias e meia por vistoriador. a gente está falando de um sistema randômico, de um sistema de distribuição equitativa que não tem previsão de regionalização. Porque, se tivesse previsão de regionalização, eu duvido, duvido muito, que essas empresas que estão implementadas lá na Pampulha estariam lá, elas estariam na região Centro-Sul. Então, uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui, o deputado, o professor Clayton e Beatriz e todo mundo, não existe previsão legal de regionalização. Se existisse, essas empresas não estariam, não teriam sido montadas nas periferias de Belo Horizonte, nas regiões periféricas. Elas estariam na região central. Então, a gente fez ontem, eu vou continuar e depois eu vou voltar na divisão. na portaria 1290 e ainda dentro do mesmo assunto, que é a gente está sendo, o DETRAN está sendo concorrente da gente, gente, silêncio, por favor, estabelecer o regulamento administrativo para o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para a prestação dos serviços de vestoria de identificação veicular no âmbito do Estado de Minas Gerais, quando a transferência de propriedade de domicílio intermunicipal e interestadual e demais situações previstas nas resoluções contra portarias do Senatran e portarias da SET. Então, nesse caso, a demanda é de vistoria fixa e de vistoria móvel. O nosso chamamento público, ele não é só para vistoria fixa. Em Belo Horizonte, se nós considerarmos 410 boxes ativos vezes a capacidade máxima de atendimento, que são 16 vistorias por dia, não é, Lucas? Que é a previsão máxima que cada um pode atender. Nós temos capacidade para atender praticamente o Estado inteiro. E nós não estamos atendendo nem 25% disso. a gente está pedindo para que a gente possa atender 100% da demanda, porque nós temos capacidade de atender vistoria fixa e vistoria móvel. Nós temos boroscópios, nós temos medidores de espessura, de camada de tinta, nós temos equipamentos caros que são os celulares, com georreferenciamento, com o sistema já programado pela TI, e nós não estamos atendendo 100% da frota. A segunda questão que eu queria passar é sobre a distribuição equitativa. A não distribuição equitativa da demanda, conforme prevista em lei, o que prejudica a saúde financeira e econômica das empresas de vistoria, infringindo o direito de isonomia delas, além da falta de transparência pública da distribuição, que poderia ser realizado tal qual o modelo das clínicas médicas. Bom, isso tem previsão no decreto 48.703, no artigo 3º, no inciso 3º, que compete a SETE, manter a disponibilidade do sistema informatizado de credenciamento, sistemático, objetivo, transparente e imparcial no sítio eletrônico oficial do SETE. Nós não temos a duras penas, ontem, deputados, a duras penas. Nós fizemos um levantamento de 26 empresas em Belo Horizonte, inclusive, Leonardo, meu amigo, meu parceiro, obrigada, Léo, você está correndo atrás de uma coisa, você está correndo atrás de outras para mim. Nós temos uma empresa com oito boxes, que realizou 1.010 vistorias do dia 2 de janeiro ao dia 31 de janeiro, e outra empresa que tem a mesma quantidade de boxes, oito boxes, trabalhou do dia 2 de janeiro ao dia 31 de janeiro, a diferença é que uma fez 1.010, a outra fez 193 vistorias. Aí vai ter despachante mesmo, vai ficar assim, igual estava o Glenn, falou comigo, fez agora, ficou seis horas, fica, ficou seis, ficou pouco. Se tivesse ido para a empresa que não tinha demanda, tinha sido atendido na hora, tomado café, feito a transferência lá na empresa do cara mesmo. O processo, ele prevê a isonomia, a distribuição equitativa é um fator sine qua non para o processo ser um processo bacana para todo mundo, não só para as empresas de vistoria, mas para os despachantes, para as empresas, para os lojistas, para as concessionárias. Eu fiquei sabendo em uma reunião que eu tive lá na Soveng, deputado, que, pasmem, os revendedores para fazer vistoria móvel pagavam duas taxas. Você sabia disso, Lucas? Eu acho que você não sabia disso, porque isso não é da época dos sete. Ele pagava a taxa de transferência de 49 o FENGS. Se ele quisesse vistoria móvel, ele tinha que pagar mais 60 o FENGS. Você acredita nisso? Eu fiquei chocada com isso. E sabe quanto que a gente cobra deles para a gente fazer vistoria móvel se a gente fosse cobrar hoje? 151 reais. O Glenn estava rindo à toa. Glenn, o Ted Marcio, meu amigo ali, a gente cobra 20 reais a mais pode ser que a concessionária seja aqui na Barão Homem de Melo. Mas se na distribuição que está ativa for distribuída lá para a venda nova, quem é aqui de venda nova que não vai fazer rindo feliz da vida para ganhar 150 reais? Eu tenho certeza que fazer na logística certinha, todo mundo vai atender, todo mundo com presteza, com atenção, com carinho, e conseguindo pagar a sua dívida, o seu dinheiro, o que você acumulou de dívida nesses dois anos de processo. Inclusive, já vou aproveitar aqui e falar que nosso projeto está fazendo aniversário hoje, para quem não sabe. Quero deixar isso registrado também. No dia 7 de fevereiro de 2018, estava sendo publicado o decreto 47.368 de autoria do Pimentel. São seis anos de luta. Não são dois. É muito tempo. E aqui, nessa sala, eu tenho certeza que não tem menos de 20 pessoas que estão nessa luta comigo desde lá. É muito tempo. Não é só esses dois anos, três anos que nós estamos patinando. E é isso mesmo. É um projeto muito grande. Tem que patinar. Mas nós temos que remar para o mesmo lado. A terceira questão, já falando da demanda, da distribuição equitativa, que tem previsão de transparência. Lucas, eu queria frisar isso de novo. É muito importante que, num processo de distribuição equitativa e transparência, eu consiga saber o que o meu concorrente está fazendo. Eu tenho certeza que, nas clínicas médicas, se der uma diferença de cinco exames, o TCE é acionado. E aqui está dando uma diferença do que eu estou vendo aqui, do que eu levantei. 570% de uma empresa que tem a mesma quantidade de boxe, trabalhou os mesmos dias de janeiro, uma fez 193 vistorias e o outro fez 1.010. Isso não é distribuição equitativa, isso aqui, assassinato. Essas pessoas vão morrer. Essas empresas vão morrer. 193 vistorias, não pagam, vale transporte e vale alimentação desses oito vistoriadores. Você pode ter certeza disso. Não, só um minutinho, deputado. Tem mais, tem mais. Estou quase acabando, estou quase acabando. Bom, eu vou pular essa parte aqui, que a gente está falando de distribuição equitativa, o deputado já está me apressando. DETRAN, distribuição equitativa, mais distribuição, vistoria móvel. Eu já falei mais ou menos, mas eu vou falar de novo, porque esse é um assunto que agrada todo mundo que está aqui. Agrada despachante, não é, seu Crispim? Agrada revendedor, não é, Ted Márcio? E agrada as empresas de vistoria. Nós queremos atender, nós queremos que eles, eles querem que nós possamos atendê-los em loco, nós temos equipamento, nós temos tecnologia para isso, vou falar, só tem uma empresa de tecnologia aqui, mas eu tenho certeza que há cinco, seis, tem tecnologia para isso, nós precisamos trabalhar, eles querem que nós trabalhemos, os despachantes querem, tenho certeza que o Luiz Colega tem uns 30 carros lá para eu poder atender, muito mais, 100, 130, mil, não é, Luiz? Para nós atendermos todos os dias, com Valdez também, seu Crispim, todo mundo, as concessionárias, as revendedoras, nós precisamos atendê-los. Esse caos que se instalou por falta de informação é um absurdo. Nós estamos passando, pelo que nós estamos passando, é lógico, a falha, ela acontece, aconteceu em Divinópolis, do jeito que tinha que acontecer, a gente está testando, mas o caos instalado. E outra coisa gravíssima que eu quero falar com relação a isso, de vistoria móvel. Deputados, escrevam isso que eu estou falando para os senhores. as empresas, as cidades que não têm ECV, elas fazem a vistoria no Siretran. A vistoria do Siretran, tem até despachante que faz propaganda, fala que em três minutos fica pronta, é lógico, três minutos fica pronta, que é feita. detrás, a nossa demora 25 minutos, 20 minutos, porque cada uma é feita de um jeito. Nós temos critério, temos câmera, temos biometria, nós temos que cumprir. Sabe o que está acontecendo, deputado? Eles estão fazendo na cidade vizinha, sabe o que isso vai acontecer? O pessoal lá de Varginha, porque 50% do IPVA fica lá em Varginha, não fica? Fica lá em Uberlândia, lá em Alfenas. Sabe para onde ele vai? Para o senhor Paulo. Porque para o cara não fazer a vistoria dentro da ECV, ele está indo lá para o Monsenhor Paulo, transferindo o IPVA lá para o Monsenhor Paulo. Quanto de dinheiro que tem de IPVA lá em Uberlândia que vai para lá, deputado? É muito dinheiro, é a segunda maior arrecadação do Estado, é o IPVA. Está tendo evasão de fronteira para ter facilidade na realização das vistorias. Isso é um absurdo. Bom, vou passar para outra fase também para passar, já estou finalizando. Lucas, e a todos, o agendamento, o Agenda Minas. Eu não sou contra, eu não sou contra, e eu acho que ninguém aqui é contra, nós conversamos muito sobre isso. Eu acho que o Agenda Minas é válido, mas a minha sugestão e de todos que estão aqui é que o agendamento seja feito igual na clínica, não o Agenda Minas, o Agenda Minas, nós somos a favor que ele aconteça, que ele exista, até para vocês terem o controle, e nós também. Mas nós queríamos que, se pudesse, dentro da taxa, no DAE, porque hoje, alguns, dizem que não pode chamar de despacho, antes já me ensinaram o nome certo que tem que dar, mas algumas pessoas estão utilizando de má-fé e eles conseguem mudar onde eles vão ser atendidos. Qual é a nossa sugestão? Que seja feito igual na clínica, o agendamento feito na taxa, aí tem lá o DAE, aí escreve, é empresa, fulana tal, no endereço tal, para agendar, ligue no telefone tal, e que nós possamos ter o controle dentro do Agenda Minas, não é acabar com o Agenda Minas, é ao invés do cliente, o usuário, utilizar o Agenda Minas, nós possamos atendê-lo para nós conseguirmos ter o telefone dele, porque em meio, Lucas, ninguém abre. E aí, eu vou te falar de um caso que aconteceu essa semana que, inclusive, a pessoa está aqui, a dona Josi ali, choveu, acabou a luz na empresa dela, ela não conseguia ligar para o cliente dela para falar assim aqui, vamos reagendar para daqui duas horas, vamos reagendar para daqui para amanhã, posso atender no sábado, posso atender no domingo, não é não ter o Agenda Minas, é fazer o caminho contrário, entendeu? Então, fica aqui minha sugestão, eu acho que eu acabei. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, Rodolfo César Bevilacqua, advogado do Conselho Regional dos Paixantes Documentários de Minas Gerais, representando Crispim, José da Silva, que eu presidente do Conselho Regional dos Paixantes Documentalistas de Minas Gerais. Senhor Rodolfo. Boa tarde. Acho que não está funcionando. Posso usar? Claro. Não entendi. Pode falar que vai regular. Boa tarde a todos. Vou cumprimentar a mesa na pessoa do deputado do Rio de Bolsas e das deputadas. Vou ser breve, porque muita gente quer falar aqui. eu quero lembrar, deputado, inicialmente, que o Conselho dos Espaixantes, aqui representado pelo presidente e por outros espaixantes, nunca foi contrário aos projetos de vistoria. E a implementação das vistorias, ela passa por um trabalho que também é social, que ajuda a sociedade. Como lembrou o deputado Luizinho aqui, gera muito emprego. A divisão equitativa, ela é importantíssima para isso, por vários motivos, principalmente porque vai gerar emprego, vai gerar renda. O Conselho dos Espaixantes é um parceiro da administração, é um parceiro do Estado. A regulamentação da profissão é fundamental. Quando a gente fala de trânsito, deputado, é muito importante a gente lembrar que a gente tem um grande problema de competência legislativa. Ontem, em Brasília, lá dentro da comissão, a gente dizia isso. Há certas situações que o deputado, eu posso chegar para o Luizinho com um projeto e ele não poder apresentar aqui, na Câmara, ou não apresentar em uma Câmara Municipal, porque é de competência da União. Você tem as situações das competências legislativas. Quem legisla sobre trânsito no Brasil é só a União. Está lá no artigo 22, inciso 11. O que a gente quer mostrar aqui em Minas Gerais, para ser muito direto, é que 76% dos documentos emitidos, hoje, passam por despachante. E é fundamental que a vistoria seja ágil. Isso não acontece só em Minas. Minas é um país. Eu moro em São Paulo, trabalho em Brasília, mas Minas, eu brinco com os alunos da faculdade, a França cabe inteira dentro. São 863 municípios. A frota de Minas é superior a São Paulo já. Já é superior. Já é superior na situação das transferências, principalmente por conta das locadoras. Você tem a questão de decisão do Supremo. Nós temos muita coisa para falar sobre isso, mas o que a gente quer focar aqui, e principalmente, é pedir o apoio da Sete, do Lucas, da Luísa Barreto. Eu fui despachar semana passada no gabinete da Anastasia, no Tribunal de Contas da União. O caminho para todos nós aqui é tecnologia. A gente não tem outro caminho. Deputada, não tem outro caminho. O caminho é tecnologia. O que o Estado precisa entender é enxergar isso. O DETRAN, por exemplo, ainda não tem um sistema informatizado aqui, dos 27 do Brasil. Não existe. São Paulo tem um sistema do ECV que você não entrega mais o papel no DETRAN. Você entrega um documento físico digitalizado. Então, é importante que o DETRAN de Minas Gerais, que foi autarquia até ontem, vamos dizer assim, virou autarquia ontem, porque era vinculada à Polícia Civil, você tinha só três estados no Brasil que não eram autarquias. E Minas demorou muito para acontecer isso. Então, o que a gente quer? A gente quer mostrar aqui que nós somos parceiros e o nosso cliente, seja do DETRAN, seja do deputado, seja do Conselho dos Espachantes, seja do presidente Crispim, do Luiz Colega, da Vistoria, da Natália, quem é? É o cidadão. É o cidadão. O Estado não consegue há muitos anos. Não é uma questão do eu-fair-estate. Os italianos brincam lá. Aqui o dirilho, aqui faz finta de niente. Fecha os olhos e pensa que você não fala com ninguém. Aqui, no Estado de Minas Gerais, há municípios carentes. Essa questão da transferência de local, de vistoria, que a Natália lembrou agora, é fundamental. Porque, se eu tenho lá a divisão equitativa, eu tenho um posto para fazer vistoria. A vistoria móvel já devia estar implementada há muito tempo aqui no Estado de Minas Gerais. O projeto de vistoria móvel do Espírito Santo tem mais de 22 anos. Eu ajudei a fazer lá com os despachantes. O Paraná faz a vistoria por um sistema de celular, mas quem fez foi o despachante. Então, quem entrega 76% de um serviço é uma longa-manos do Estado. Se você transformar isso em receita e perguntar para o secretário de Fazenda quanto significa isso em dinheiro, você vai ver a importância do despachante. Então, o despachante é um parceiro. O recado que a gente quer fazer aqui, os problemas, eles vão se organizar. O exemplo da merancia é maravilhoso. você vai andar com o carro, as abóboras, as melancias, ela muda a fruta, mas é isso mesmo. Minas tem 40 dias de vistoria em operação. Eu lembro quando as empresas credenciadas de vistoria eram credenciadas no antigo Denatran, hoje Senatran, pela portaria 496. Você tinha que fazer o credenciamento em Brasília. Isso já dificultava para caramba. Você tinha cinco lugares lá que você tinha que fazer esse credenciamento. É importante olhar para a sociedade. O que o deputado Luizinho falou aqui é muito importante. É fundamental. Você está gerando diretamente 10 mil empregos. Quantos documentos você faz por dia? Outra coisa, quem é despachante aqui hoje, vistoriador, tem um carnaval, sexta-feira de carnaval. Quem não quer o seu documento na sexta-feira de carnaval para viajar? Estou falando aqui com o presidente da associação. Ele vai vender um carro amanhã para alguém que vai querer viajar. O carro é uma paixão do brasileiro e os serviços de trânsito também. O que a gente precisa fazer é profissionalizar essa situação e trazer para o Estado solução, parar de bater, parar de judicializar a questão. Tudo em Estado de Minas Gerais é judicializado, sistematicamente. Isso não resolve nada, nada, absolutamente nada. A lei estadual, a lei estadual de 18.037, caiu por uma decisão do Supremo e até o momento não foi implementada. Eu não quero ingressar com uma ação de improbidade administrativa, eu não tenho nada pessoal com o Lucas, com a Luísa Barreto, com nada, mas é uma decisão do Supremo que não foi cumprida no controle concentrado de constitucionalidade. É fácil, controle concentrado de constitucionalidade é quando o Supremo determina uma situação. O Supremo diz que é amarelo, o juiz da primeira instância aqui não pode dizer que é amarelo e o Detran não pode recepcionar isso. O que a gente quer é ordem, fiscalização, normatização e atender o cidadão. O cidadão é o cliente do despachante, é o cliente desta casa, é o cliente desta casa, é o cliente do vistoriador, desta profissão. Perceba uma outra situação importantíssima. O vistoriador tem um curso técnico para se formar. O despachante tem hoje a lei, a 14282, que determina lá um curso de tecnólogo, justamente. O que me chama muito a atenção aqui, o deputado Luizinho, não conheço, não é um panegírico aqui, pelo amor de Deus, fez três observações, ele perguntou quantas vistorias teve, qual é o tamanho do mercado. É isso que o deputado precisa estar atento. É isso que essa casa legislativa precisa estar atenta. De quanto que a gente vai gerar de receita para o Estado. O governo não pode virar as costas para um segmento da sociedade que arrecada enormemente. E arrecada no município. Arrecada no município. E eu digo isso porque conheço profundamente o Estado de Minas Gerais em várias situações. Minas é muito diferente. O sul de Minas tem uma realidade, o norte de Minas tem outra realidade, Belo Horizonte tem outra realidade. A vistoria móvel, a vistoria móvel, preste atenção, se você fizer um pensamento de 20 anos atrás, muitos de vocês não tinham celular. o Facebook tem 20 anos agora, em 2004, 20 anos. Você faz a maioria dos serviços hoje num dispositivo móvel eletrônico. A inteligência artificial, o machine learning, vai tirar empregos. Não vai tirar empregos, ele vai mudar a orientação dos empregos. Não vai tirar o emprego do vistoriador. Você pode até ter uma cabine de vistoria. Em Detroit tem, em Florianópolis tem uma empresa de São Francisco que desenvolveu um dispositivo. Tem um dispositivo em Campinas que você coloca dentro do carro, ele faz, a câmera gira 360 graus, ele vai lá buscar. Eu quero encerrar com uma colocação que é fundamental. Quando a gente trata da vistoria, a gente está tratando essencialmente também, não só do patrimônio, mas também da vida. Também da vida. Às vezes, um pneu careca, a falta de uma lâmpada de LED que funciona, você está tratando da vida e do patrimônio também. Quando você compra um carro, você não tem ideia na cadeia do que pode acontecer do carro. Você pode comprar um carro lá na loja, tenho o sonho de ter uma BMW, comprei a loja no carro do Glenn, cheguei o carro, veio um bloqueio Renajude. Você tem uma ação trabalhista que teve o bloqueio. Você tem um bloqueio Renainf, você tem uma multa em Uberaba e quer rodar em Poços de Caldas. Você tem uma multa lá que você tem que pagar nessa região. Essas integrações precisam ser feitas. Tudo isso precisa estar no sistema. Não é possível que a Prodeng não tenha tecnologia para integrar isso no momento exato. Natália, quando você fala que você sai de um município e faz a vistoria em outro, é fundamental que o próprio município tenha receita, para gerar receita naquele município e gerar emprego naquele município. Porque nos 863 municípios de Minas Gerais, tem veículo, tem carro, tem demanda e tem emprego. Então, as empresas de tecnologia e andaram muito no Brasil, porque você tem o número de motor. Eu, como advogado, já trabalhei com coisas absurdas. Por exemplo, teve um caso que é emblemático. A GM colocou 100 números de motor em Trailblazer, igual. Você pegava 100, 100 veículos com o mesmo número de motor. Quem resolve isso? Em inglês. Você vende um carro, você deu azar de vender um carro desse, o teu consumidor vai chegar. Peraí, eu comprei o carro de você, o problema é seu. Ah, entrou um leilão nesse veículo. Não, o problema é seu, vou devolver o carro para você, eu quero o dinheiro de volta, quero usar o Código de Defesa do Consumidor. A gente brinca muito em São Paulo com o Russo Humano e com outros lugares, da Patrulha do Consumidor. Veículo tem diversos problemas. A vistoria de durar um mês tem toda razão. Só tomar o cuidado dessa pessoa não bater o cigarro, não agir em má fé. A vistoria móvel no celular, ela pode ser integrada. O que precisa é uma boa vontade do órgão executivo de trânsito de olhar para os parceiros, para a administração, para o despachante, para o vistoriador, para a empresa de vistoria, entender que cada um tem o seu segmento. Se existe na portaria que eu não posso ter uma empresa de despachante de vistoria, ou uma emplacadora, ou uma empresa de... Não tem que ter, cada um na sua, cada um no seu CNPJ. Há uma discussão no Brasil muito grande, por exemplo, se supermercado pode vender remédio. A CNC não se envolve nesse problema, certo? A CNC não olha para o carro usado. Você vende sete vezes, para cada um zero, você vende sete. Então, na comissão de administração pública, deputado, parabéns pelo trabalho, parabéns pela atuação. Ontem, ontem na Câmara, eu estava com o deputado Guimarães, líder do governo do PT, ontem lá, estava todo mundo lá. Se fala muito do legislativo, se fala muito, tem uma mania no Brasil de se filmar o plenário. O deputado não trabalha no plenário, o deputado trabalha nas comissões, como aqui está acontecendo hoje. Então, o recado dos despachantes é esse, nós vamos ser parceiros, em breve, a regulamentação da profissão vai ser reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal também, porque, assim como tudo em Minas Gerais é judicializado, também a regulamentação da profissão de despachantes também foi judicializada. A 10602, que é a lei que criou de 2002, e a 14282. Em breve, isso aí está resolvido. O que a gente espera, Lucas, para encerrar a minha fala, é que, efetivamente, o Detran implemente nas UAS, ninguém é contra as UAS, que você atende o cidadão. Tem o Poupa Tempo em São Paulo, tem o Psyl, tem o Peraí, tem o Javai, são vários programas que você tem, como você tem a Uai aqui. O que a gente quer é colocar o despachante à disposição, porque de cada 100 documentos, nós fazemos 77. Então, nós geramos riqueza, geramos empregos, e a gente quer que a vistoria não atrapalhe o sistema de transferência do veículo, porque não é só a vistoria do carro zero. Daqui a pouco, vocês vão fazer também a vistoria cautelar, que é fundamental, que é importante. Então, não quero me alongar, mas quero deixar esse recado que o presidente Crispim veio de Brasília ontem, cansado, falou, doutor, fale por mim, sem problema, presidente. Espero chegar aos 92 anos com a disposição que ele tem. O que a gente quer fazer? A gente quer mostrar para essa casa legislativa, para a Natália, incansável batalhadora, parabéns pelo trabalho, que nós somos parceiros da administração pública e a gente pensa no cidadão. E a gente quer entregar o nosso trabalho, nosso trabalho como profissional, para que Minas Gerais melhore, que gere renda, emprego para todo mundo. Muito obrigado. com a palavra, Lucas Villas-Bolos Pacheco, diretor da Coordenadorista do Auto Gestão de Trânsito da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, representando nessa reunião a secretária de Estado, Planejamento e Gestão, Luísa Marreto. Boa tarde a todos. Agradecer o presidente Leonidio, em nome de quem, um cumprimento a todos os nobres que estão acompanhando aqui a mesa. Agradecer essa oportunidade de escutar mais uma vez todos esses pontos, uma oportunidade também de explicar o que está sendo feito, o que precisa ser feito, desse projeto, que tem um impacto imenso e que está dando certo, vai dar certo, mas, com certeza, a gente precisa, junto ainda, com o diálogo, tratar muita coisa, avançar em muita coisa. E queria até resgatar, e muitas das falas aqui hoje foram muito boas, todo mundo aqui estava muito envolvido, acompanhou, já tem alguns, na verdade, anos, desde antes de eu entrar nessa frente, comigo, meses, e aí todos esses anos dessa luta estão sendo realizadas agora e estão sendo realizadas de maneira efetiva, e todo mundo aqui atuou muito ativamente, e por isso tem também toda a informação, todo o histórico, e deixar claro que foi posto aqui das dificuldades, teto de gastos, que a demanda da vistoria era necessária, e ela melhora muito o serviço para o cidadão, ainda com o lado de fomentar empregos, desenvolvimento das regiões, isso estava posto, só que aí tinham diversas barreiras para conseguir implementar isso, barreira de teto de gasto, barreira legal, barreira operacional de sistema, e a Assembleia e a Casa aqui atuam ativamente para viabilizar, e a gente hoje conseguiu estar rodando com essa colaboração, com esse empenho, com todo o diálogo aí, Luizinho, diversas conversas, e, de fato, todo mundo se uniu para conseguir viabilizar. E uma coisa que eu sempre falava, gente, que a gente não ia colocar esse credenciamento, o serviço estava pronto, o Estado estaria ali de braços cruzados, seria o primeiro passo para muito trabalho em conjunto, então, do nosso lado, esse compromisso continua, e a nossa disponibilidade continua o empenho total para continuar atuando até a gente conseguir estabilizar e ter todo o modelo funcionando adequadamente. São 853 municípios, o Estado de Minas Gerais é imenso, segundo a maior frata, como foi falado aí, um volume imenso de transferências de usados, então, não é um movimento simples, são diversos sistemas envolvidos, são diversas peças envolvidas, mas é necessário e está sendo feito e estamos conseguindo aqui, vou entrar um pouco nos detalhes, avançar no Estado como um todo, que, entre diversos compromissos, era um dos compromissos que nós tínhamos, de levar o benefício a todo o Estado, de abrir para todos os empresários, e isso não é fácil de fazer, gente, num Estado dessa dimensão, mas isso daí a gente está com muito esforço conseguindo avançar e com muita coisa para ser trabalhada e para ser acertada, e aqui eu vou reforçar dois compromissos, primeiro teve a fala aqui de um dos colegas sobre o diálogo e evolução, gostei muito, até anotei, porque eu acho que esse é o caminho, a gente precisa manter o diálogo, manter ali com quem está na ponta, que é impactado, os grupos que são envolvidos ali, que atuam para facilitar toda essa rotina dos serviços de trânsito, os documentalistas, os despachantes, como foi falado aqui, todos esses ciclos, as revendas, a gente tem diversos elos aqui que precisam estar sendo escutados e tem muito a contribuir para a gente conseguir acertar esse fluxo, então esse diálogo precisa acontecer, a nossa expectativa é continuar com a abertura e manter esse diálogo, e a evolução, e está evoluindo, tem muito para evoluir, mas muita evolução aconteceu também em semanas, eu acho que um projeto que está aí há anos para acontecer, está sendo implementado, está sendo implementado no estado inteiro, e com diversos ajustes acontecendo em tempo real, vamos falar assim, a gente tem, são 16 empresas de tecnologia, eu acho que tem uma empresa aqui, representada, mas todos os empresários têm o contato com as empresas, todos os usuários passam ali por esses sistemas, e elas estão ali, arduamente, relacionando com a gente, fazendo meio de campo com as empresas, então, está sendo um esforço imenso de todas as partes, isso era esperado, pelo nosso lado, a gente sabia que fazer uma implantação dessa não seria simples, e precisa mesmo do empenho de todas as partes, dos empresários, das equipes, das TIs, é crucial, elas estão aí no meio de campo, elas são a cola que faz a coisa funcionar, e com muito trabalho, toda semana, correção, melhoria, ajuste, temos um plano bacana de novos pontos para serem feitos, mas eu queria destacar que muito se evoluiu em apenas, gente, 45, acho que agora nós completamos 50 dias, é muito novo, nós acabamos de começar com um projeto dessa dimensão, e aqui, para a gente falar desses poucos dias, muito poucos dias, no estado de Minas Gerais da dimensão que é, nós já temos 886 empresas credenciadas, 886 empresas credenciadas, nós já estamos com serviços de ACV em 268 municípios, com o processo que está em andamento, está em tratativa, isso, gente, no meio de uma transição do órgão, relacionando com toda a equipe da Polícia Civil, interior, capital, nós vamos chegar a 370 municípios com os processos que estão em tramitação na SET agora, e, assim, em um período muito curto. Então, a gente precisa lembrar, a gente não minimiza nenhum dos impactos, nenhum dos ajustes que precisam ser feitos, mas a gente precisa reconhecer também que a gente está falando do início, e é um início que eu acho que tem que deixar claro, nos chamar a responsabilidade do que precisa ser tratado, mas eu acho que todo mundo aqui pode ter muito orgulho do tanto que a gente, com toda dificuldade, com todo esforço, todo mundo aqui esforçou demais, estamos avançando, e avançamos muito, quando a gente olha a dimensão disso em Minas Gerais. E vou falar de um ponto aqui que é uma preocupação, que é a demanda atendida pela Delegacia de Polícia Civil, o Siretran, em contraste com a demanda que é atendida nas ECVs. Esse é um ponto previsto na transição, a transição é gradual, até para que a gente consiga deixar todos os sistemas rodando, até que as empresas consigam colocar, mas esse, gente, não é uma questão de definição se a parte vai ficar na polícia ou não. Essa decisão já foi tomada quando nós implantamos o modelo. 100% das vistorias vão para as ECVs. E como que a gente está hoje? A gente já está com uma parte e a maior parte da vistoria sendo realizada pelas ECVs. E temos ainda os próximos passos da tratativa. Nós temos hoje, e aí tem até que destacar o esforço, e muitos desses delegados do interior, gente, eles querem a equipe liberada também. Eles não querem ali ter que concorrer com a atividade lá, elucidação de crimes. Esse projeto é para reforçar a segurança pública. entre outras coisas. E, para isso, nós vamos liberar o policial civil da atividade. Então, não existe essa indefinição. O que existe agora é um tempo para terminar a implantação. E nós estamos agora nessa fase gradual. Ainda estamos terminando de credenciar as empresas e estamos terminando de desligar completamente o serviço. E aí nós estamos falando de um serviço público que tem impactos legais, que tem um risco muito real de dano ao usuário. E aí é para dar tranquilidade a nós todos que nós temos ainda a estrutura da polícia civil muito momentaneamente, suportando em paralelo para concluir a transição. Então, eu só vou repetir aqui, não existe qualquer definição ou possibilidade, igual já se foi aventado no passado, de atendimentos paralelos. O que a gente tem é uma etapa de implantação, de transição, que ainda está nos dias iniciais e que está em andamento e que a cada dia avança. Para dar exemplo de Belo Horizonte, quando a gente pega o balanço do mês todo, mais da metade das vistorias são feitas por ECVs, não foram feitas pela equipe da polícia, na verdade, da SETI, na nossa presença aqui. Isso daí nós temos os números que vão ser divulgados. E quando a gente pega na última semana, a divisão já está muito mais para o lado das ECVs. Todos os números que... E aí eu já vou trazer aqui esse ponto, que é um compromisso e foi colocado ali, por exemplo, da questão da disponibilidade do sistema, da transparência, que são valores que a gente quer ter. E essas quantidades estão sendo preparadas e vão ser divulgadas para todos. A gente entende que nesse modelo é preciso ser conhecido qual é a demanda da localidade para que as empresas possam se adequar, possam se estruturar. É preciso entender, já que temos a distribuição randômica, como está essa distribuição sendo implementada, acontecendo em cada localidade. Então, nós vamos divulgar todos os números. O que nós temos é o primeiro mês, estamos com as equipes preparando os relatórios, adequando o nosso site para que a gente divulgue. Todo mês será divulgado todos os números. E essa questão da distribuição, ela é auditada pela nossa equipe e vai ser auditada pelos senhores também. Isso aí é uma ajuda. o que está posto lá é uma regra para ser cumprida, que é o interesse nosso, e vamos contar com a ajuda de todos para auditar em conjunto, para verificar se não existirá reserva para acesso aos números do que está sendo realizado, até para que a gente consiga ter esse alinhamento entre o que, de fato, real temos de demanda, o que, de fato, está sendo feito pelo Siretran. E aí eu gosto muito de ir para o número que o número é o técnico, o real, é o que, de fato, está acontecendo. E isso precisa ser nivelado entre todos. E é isso que nós vamos fazer até o final do mês, divulgar os valores do mês anterior e, depois, rotineiramente, todo mês a gente divulga o balanço do mês. E, então, entrando no ponto da divisão equitativa, é a regra, é para ser cumprida, está sendo auditada por nós e vai ser auditada por todos que quiserem acessar a informação que vai ficar pública no nosso site. E aí, para citar exemplos, por exemplo, e para vocês entenderem que a gente ainda está muito no início de uma transição, e aí, Natália, até agradeço o levantamento da informação, e eu vou trazer aqui uma informação que é um pouco técnica, mas para vocês entenderem que nem tudo é simples e todo um contexto precisa ser analisado. E outro compromisso que eu tenho sempre também, vocês sabem, eu sempre vou ter muita franqueza, mas eu sempre vou ter muita transparência também. Eu acho que o maior compromisso que eu posso ter com todos é ser transparente com a verdade e explicar os elementos técnicos do que de fato acontece. Eu não vou tentar aqui maquiar, convencer, driblar, o meu único compromisso é fazer esse projeto funcionar, porque ele é o melhor para Minas Gerais, ele é o melhor para o cidadão, ele fomenta desenvolvimento, então, o meu compromisso é para isso e isso é feito em conjunto com vocês, então, eu trabalho para o projeto ser viável, eu trabalho para vocês nesse sentido, mas esse é o meu compromisso, mas eu sempre vou trazer o elemento técnico. uma questão, por exemplo, de uma distribuição entre empresas, eu preciso olhar o momento de ativação, a empresa foi credenciada, por exemplo, exatamente no mesmo dia ou não? Nós temos rodadas de distribuição, dependendo, num contexto igual o Belo Horizonte, que nós temos diversas empresas em uma rodada longa, em que momento a rodada de distribuição equitativa muda para a empresa nova começar a entrar na distribuição? Todos esses elementos precisam ser considerados, como nós estamos ainda na fase de semanalmente, nós soltamos novas ativações, a gente está na parte dessa transição, mas isso, gente, lá com a caneta, a conta não é simples, não, mas é só pegar a frase, mas só para explicar que tem vários elementos que precisam ser considerados para que a conta seja correta, e aí não é questão de os números podem estar reais ou não, a gente tem todos os números reais aqui também, mas só para explicar que quando, por exemplo, estiver estabilizado, fica muito fácil a correspondência, mas hoje, qualquer conferência de número, ela ainda precisa pegar em conta o momento de ativação, e esse momento de ativação vai depender em que pé está a rodada de distribuição, vai depender da quantidade de empresas que ainda estão aguardando distribuição antes do novo credenciamento, todos os critérios técnicos, são todas as regras que foram combinadas e que estão sendo integralmente descumpridas do nosso lado para garantir que o randômico continue funcionando. E agora, trazendo um ponto sobre o equitativo, vamos auditar isso junto, vamos divulgar os números, e sobre próximos passos que preocupam e que são as próximas etapas dessa transição para acontecer, e foi falado aqui a demanda dos municípios vizinhos, que aí foi uma melhoria que nós trouxemos de permitir que aquela empresa estabelecida no município, os municípios do arredor que não tem uma ECV estabelecida. Ao invés de a gente mandar isso para a delegacia, para a polícia civil, o que a gente fez foi poder direcionar essa demanda para o município onde tem a ECV, e aí foi colocado problemas até graves aqui, imagina, mudar um registro para eu tentar ir para outro município, impactando. então isso é uma coisa muito urgente para nós, é uma coisa que está sendo monitorada e que desde ontem foi implementada no primeiro local, que é a Viçosa, então nós já estamos implementando, dando o teste tudo certo para garantir que não tem impacto, que não tem ali confusão ou problemas nos sistemas, igual vocês sabem que isso impacta demais a atividade e quem está lá na ponta é que vai sofrer com isso, então para garantir que a gente tem ali toda a corretude, a gente precisa garantir que o sistema está completamente redondo, esse teste aí no caso real, igual foi feito o piloto em Divinópolis da primeira parte, nós já estamos testando os municípios dos arredores para que sejam direcionadas a CVs e isso é muito positivo que tanto potencializa a vantagem, o benefício do modelo para aqueles municípios onde ainda não tem uma CV estabelecida e talvez nunca tenha, porque a dimensão do município é muito pequena e não vai ser viável, então toda essa população se beneficia dessa estrutura que é moderna, que é nova e que está ali disponível para ser atendimento, isso aumenta na quantidade das demandas e isso estava previsto, acontece que as coisas só não são feitas todas de uma vez, mas, em um prazo muito curto, nós já estamos conseguindo avançar, e tanto que já começou a ser implementado, dando tudo certo em Viçosa, que é onde o teste já está acontecendo desde ontem, nós vamos expandir, liberar para o Estado todo e aí todo o município com a CV vai receber, a série daquela região, vai receber a demanda daqueles municípios onde não tem a CV estabelecida, e isso avança também do nosso lado lá, que é desafogar a delegacia, liberar a delegacia dessa atividade, então nessa balança, se Iretran é CV, a gente pesa mais um pouco, dá mais um passo para deixar toda a demanda na CV igual vai acontecer. Um outro ponto que é muito importante é a vistoria móvel. A vistoria móvel impacta demais para as revendas, para os frotistas, a gente sabe disso, a única coisa que a gente tem é esse compromisso de garantir com cautela que o sistema esteja adequado, que as partes estejam preparadas, então nessa ordem de tratativas, o plano era esse, primeiro fazer a parte principal, em seguida os municípios vizinhos, mas nós estamos correndo na expectativa de muito em breve liberar também a vistoria móvel, porque aí ela tem esse lado da demanda, mas ela tem um benefício imenso também para os frotistas que estão aí já querendo poder contar com as CVs, mas ainda não estão com esse serviço ativo. Isso impacta, então, na gente conseguir a adequação de todos esses sistemas que são envolvidos, isso tem um exercício de conseguir distribuir a demanda de atendimento de cada estabelecimento entre móvel e entre a demanda fixa, mas isso nós vamos dar todo o apoio, ajudar as empresas a conseguirem organizarem essa distribuição da sua capacidade de atendimento, que lembrando, a gente está falando de serviços públicos que têm um impacto, então a gente precisa caminhar com segurança para não impactar em quem está sendo atendido, mas vamos liberar também a vistoria móvel, essa aí está nas fases finais de preparação, muito em breve a gente faz também um teste rápido, deu tudo certo, a gente libera em todo o Estado, e aí, gente, isso que eu estou falando aqui é o que já foi falado antes e o que é sempre cumprido da maneira que a gente tem proposto. Vou falar um pouco do sistema que acho que não foi nem tão falado aqui, mas é importante destacar que nós tivemos, a obra aí começou a ocorrer, nós tivemos essa transição, implantação que está aí há poucos dias, menos de 50 dias, entre o Natal e o Ano Novo, a primeira semana do ano, gente, foi muito complicado, o sistema ficou indisponível, teve um impacto aí muito grande para todo mundo que acumula e coloca. E só para explicar toda a complexidade que existe numa situação dessa, aquela tratativa ali, e assim, a Prodente tem muito o que fazer, a Prodente já é cobrada ativamente, mas era uma pendência lá no Serpro, lá com a Senatran, lá de Brasília, de um ajuste aos acessos à BIM, à base nacional, que não estavam comportando a atividade de vocês. Atuamos muito lá para conseguir que entre Natal e Ano Novo foram ligações diárias e sim, teve impacto em sistema, mas é um impacto que superamos. Então, hoje a gente está com um quadro muito melhor, ou seja, última semana de janeiro, um quadro muito diferente da primeira semana de janeiro. E aquilo que eu falo, da evolução que está acontecendo e que precisa continuar acontecendo. Tem muito a fazer, mas a tranquilidade que eu tenho com essa implementação é que as coisas que precisam ser feitas estão sendo feitas. Há exemplos da grande dificuldade no atendimento na primeira semana de janeiro, que precisamos lá de muita intervenção em Brasília para conseguir fazer as adequações dos acessos à integração com a base nacional, e que na última semana de janeiro já não impactava mais e a gente conseguia seguir a atividade. E hoje a gente tem apenas as ECVs realizando, alcançando 7.500 vistorias num dia. Para 7.500 vistorias serem feitas num dia, isso é porque o sistema está lá sendo usado e sendo muito usado. Está pronto, então? Não está. E aí eu vou colocar um ponto que é uma conversa que nós temos iniciado com as empresas de TI, que é preciso reconhecer que o processo agora é um pouco mais criterioso, ele tem diversos mecanismos ali de segurança, de autenticidade, de foto, então ele traz mais segurança para quem está sendo atendido. Então, assim, se fala um pouco de demora, mas a gente tem que considerar esse aspecto da qualificação da atividade, mas eu entendo também que a gente tem uma grande massa de pessoas que estão usando esse sistema e o que a gente consegue deixar nesse interface mais amigável, mais fácil, um checklist, um passo a passo, um avançar que facilita. Eu falo que sistema bom é um sistema que não precisa de treinamento, é o sistema que a gente avança. Então, o nosso compromisso, gente, e eu acho que cada vez eu tenho a tranquilidade de quem está acompanhando a evolução desse processo, percebe que a nossa intenção é por viabilizar, é por fazer realizar, nunca houve intenção de não implementar, o que a gente tem é muito serviço, porque não é fácil, é complexo, e o sistema foi colocado, mas eu sou dos uns que tenho provocado para buscar melhorias, para deixar, por exemplo, uma interface mais amigável, para facilitar a atividade do historiador. E esse é um eixo que tanto a gente quer iniciar agora, materiais para orientar e de referência ali que a pessoa pode consultar, às vezes eu tenho um caso que eu trato todo dia, eu tenho um caso que ele aparece uma vez ou outra. Poxa, é uma equipe nova, então o que de material que a gente consegue soltar em conjunto, todo o grupo, as empresas também, para ter uma referência melhor para esses profissionais e a interface do sistema, por que não? Para facilitar a atividade. Então isso do nosso lado, a gente está provocando essas melhorias e aí a nossa expectativa é unir um processo qualificado que resguarda os direitos de quem está sendo atendido, com também ali uma destreza que vai chegar e também melhorias nos sistemas, porque o nosso não está pronto ainda, a gente tem muita coisa para buscar. Sobre o Agenda Minas, pessoal, estou quase aqui, vou tentar passar por todos os pontos. Sobre o Agenda Minas, o Agenda Minas, ele está posto aí para a gente conseguir ter os registros, ele inclusive vai ajudar muito a gente a conseguir fazer essa auditoria em conjunto e conferir os números de como é que está a distribuição, como é que está o atendimento. Então imagina ter que fazer isso manual, ter que pedir ali balanço, é um elemento de tecnologia que ele vem para agregar. Vou trazer uma informação aqui que não é dessa parte, mas que é pública. Uma das maiores reclamações que eu recebo do usuário do cidadão é o agendamento do exame médico de clínica. Viu, Natália? Não sei se você sabe, mas na minha estatística é reclamação número um. E não é culpa das clínicas, não. A clínica se encomenda, gente, porque hoje o nosso cliente, o usuário, o cidadão, como foi posto, ele nos compara com as melhores práticas, os melhores sistemas, a facilidade. Então, o que a gente tem que sempre buscar é como permitir uma gestão que seja mais fácil para a gente e que também beneficie ali o usuário, o cidadão e facilite a interface. Então, nós vamos buscar soluções e o Agenda Minas é uma solução que é utilizada já no governo e ela permite isso e aí colocar de novo a evolução que eu falo que está acontecendo a toda semana. Lá na primeira semana de janeiro, a gente precisava assumir o compromisso e colocar rodando. Então, fomos lá, preparamos, preparamos um padrão para todas as empresas. Hoje, o Agenda Minas já está disponível para a gestão do empreendedor, do dono. Quem tem o negócio ali, quem controla, é o dono. E isso, obviamente, traz responsabilidades que eu vou colocar, mas o Agenda Minas é uma ferramenta para ser utilizada, mas que não é uma ferramenta que vai estar bloqueada para a gestão dos senhores. é um processo, são diversas empresas, mas da forma que a tecnologia é construída, ela permite a gestão, e aí eu estou vendo algumas pessoas talvez questionando ou talvez com receio, e eu não sei, por exemplo, como é que está o preparo de cada empresa, e aí eu não vou falar quem, mas vou dar um exemplo, por exemplo, da responsabilidade que a gestão do Agenda Minas traz para as empresas. Nós temos dias de recesso de carnaval em que não existe o suporte, nós temos uma divulgação e um combinado com as empresas de quais são os dias para atendimento, nós temos empresas que mudou no Agenda Minas o agendamento colocando o dia no carnaval disponível para atendimento. Isso está no Agenda Minas e a gente consegue lá identificar e apoiar. De novo, gente, a gestão está lá, ela traz a responsabilidade, mas eu acredito muito nisso, eu sempre falei, a gente precisa viabilizar o negócio, viabilizar a gestão, ajudar no que for possível para reduzir custos, mas o protagonismo é de quem está lá na ponta, o estabelecimento é de vocês, nós vamos exigir o cumprimento ali da qualidade, mas é de quem está lá, é quem está lá que sabe como é que está a disponibilidade, como é que tem a questão, alguém tem que sair para uma consulta, então essa gestão da capacidade é do dono, o Agenda Minas permite fazer isso e para quem ainda não viu o que eu vi aí balançando a cabeça, tanto já está acontecendo que eu estou com esse problema lá do carnaval que a gente está ligando para a empresa para orientar ela que a gestão, vou reforçar isso e com todos os outros elementos, ela traz a responsabilidade e do nosso lado aqui do governo a gente sempre vai reconhecer o protagonismo e a importância de quem está aí apostando, investindo e realizando esse projeto, mas a gente sempre também vai exigir a qualidade e a responsabilidade que é uma prestação de serviço e isso tem um risco muito real de ônus a direito do usuário, do cidadão e a gente do nosso lado vamos dar todo o apoio mas a gente precisa também de toda a seriedade e compromisso como está acontecendo para a condução desse exercício dessa atividade e vamos aí buscar os próximos prazos para tanto facilitar a atividade de quem está realizando como melhorar para o usuário e para o cidadão e acho que para concluir aqui a fala só queria ressaltar que esse projeto ele é para isso é para melhorar o serviço e isso vai acontecer e está acontecendo só queria destacar também que hoje e está sendo interessante a gente ter a participação de outros grupos não em relação só com as empresas de vistorias nós temos uma cadeia diversa de empresas de revendas de quem está ali fazendo atendimento que está envolvido então a gente precisa conseguir entender e trazer todos esses elementos e evoluir juntos então do nosso lado a abertura para o diálogo se mantém e ela cresce para todos que puderem mandar sugestões e fazer as contribuições e junto com o diálogo a evolução que tem acontecido quando a gente compara a primeira semana de janeiro com a última semana de janeiro fala isso e olha que eu tenho só um mês inclusive para mostrar então está muito cedo ainda mas isso não minimiza a criticidade a urgência que nós temos para todas as tratativas então todos os próximos passos de liberar a vistoria das regiões dos municípios em volta já estamos implementando liberar a vistoria móvel estamos finalizando para implementar quem vai realizar a vistoria é a ECV a gente está nos dias de transição igual nós estamos terminando de credenciar todas as empresas e sobre os números eles serão conferidos auditados por nós todos porque eles não vão ficar apenas lá na mão da sete nós vamos no nosso site divulgar os números para todo mundo de novo aí agradecer a oportunidade de contar um pouquinho do que está acontecendo e agradecer também o empenho de muita gente todos nós que nesse período curto e que não tem sido fácil com muito trabalho para todos tem muita coisa para ser feita não minimizo isso mas eu queria destacar também aqui o tamanho dos avanços que já aconteceram e que já aconteceram em poucos dias obrigado pela ordem presidente com a palavra com a palavra deputada Beatriz Sequeira gente boa tarde boa tarde boa tarde ao presidente boa tarde aos proponentes dessa audiência dois que estão presentes que é o deputado Luizinho deputado professor Cleiton deputados que cada um de nós aqui a gente prioriza uma pauta prioriza no sentido de puxá-la sou professora professora alfabetizadora então assim eu puxo muito as pautas da educação então é importante quando a gente tem colegas que vão nos liderando nas pautas então queria parabenizar os dois colegas que são proponentes dessa urgência que eles puxam eles vão nos liderando em pautas então Luizinho e o professor Cleiton que estão aqui que são importantes nesse processo fundamental queria também cumprimentar os demais convidados que estão aqui conosco o Glênio o Rodolfo a Natália que estava ontem na comissão acompanhando a comissão aqui de administração pública eu vou deixar rápidas considerações porque todos os parlamentares foram muito cumprimentar vocês que estão aqui a minha pequena experiência mostra que um auditório cheio não é sinal que as coisas estão indo bem é sinal de que tem problemas que tem dificuldades e eu como professora primária professora alfabetizadora eu aprendi que a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico a gente chega na sala de aula e a gente faz um diagnóstico para saber o que a gente vai fazer então brigar com o diagnóstico ou não reconhecer a realidade é ruim e acho que a gente tem que partir da realidade para melhorar até porque eu fiquei imaginando se alguém ligasse a TV no último momento quero cumprimentá-lo também Lucas mas se a gente ligasse a TV no último momento essa audiência pareceria que era uma audiência de apresentação de um modelo de um projeto que está dando muito certo se você fizer o recorte da fala do governo do estado aqui da CEPLAG eu fiquei imaginando isso quem está ligando e porventura tem sido aquela pessoa que tenha demorado quase seis horas para ter o atendimento como é que ficaria a cabeça da pessoa e o que eu acho importante aqui quando é feita uma audiência pública é que a gente tem uma função que ela é pouco falada mas é que ela é muito necessária que é o poder de fiscalização do poder legislativo aliás é uma obrigação né parlamento não é um estádio de futebol com torcidas diferentes uma xinga a outra comemora não funciona assim né aqui os 77 parlamentares independente dos lugares e partidos pelos quais eles foram eleitos eles se eles estão no parlamento eles têm uma função da fiscalização e eu acho a importância de uma audiência pública é exatamente esse mecanismo não só da fiscalização como do acesso de fala das pessoas porque nós parlamentares temos o acesso vamos dizer infinito a fala nas comissões no plenário então eu queria deixar aqui como eu disse breves considerações primeiro eu quero dizer que faltaram informações por parte do governo do estado isso prejudica o trabalho de fiscalização porque aqui nos foi dito dois cenários muito diferentes a realidade vivida por vocês e o cenário de de tranquilidade né de tranquilidade de que é essa dinâmica que o governo do estado está fazendo e é preocupante porque quando você não tem dados trazidos pelo governo do estado é como se o que vocês estivessem dizendo não fosse verdade isso foi colocado aqui nessa audiência pelo governo do estado né professora tem uma boa capacidade de interpretação de texto foi dito isso olha está indo bem vai melhorar e vai melhorar cada vez mais e aí para o legislativo faltaram informações não é possível que eu estou aqui com a tabela de vocês não é possível que uma empresa faça mil e dez vistorias outra faça onze e e possa ter elementos que precisam ser considerados nessa análise não está não está uma distribuição equitativa então para dizer que hoje o sistema funciona de forma equitativa os dados deveriam ter sido apresentados olha até dia dez de janeiro eram tantas empresas e nessas tantas empresas todo o atendimento foi distribuído equitativo de dez de janeiro estou pegando números hipotéticos de dez de janeiro a vinte de janeiro entraram mais tantas empresas então nesse período de dez de janeiro a vinte de janeiro a distribuição foi equitativa considerando esses elementos e aí qual é a média do mês de janeiro e sim estamos trabalhando de forma equitativa e todas as empresas estão tendo o mesmo direito o levantamento que vocês trouxeram mostra um desequilíbrio mostra lobby não sou da área por isso que eu me apresentei sou professora mas mostra lobby mostra que alguém está tendo mais enquanto alguém não está tendo isso é grave se é isso isso é grave não pode ter alguém com 11 atendimentos e alguém com 1.010 e está equitativo porque o problema pode ser que essa empresa chegou no final mas a gente vai ter aqui outra com 34 outra com 28 vistorias realizadas não é? então assim contrapor não houve o governo não conseguiu nos trazer e é isso presidente que eu chamaria atenção elementos que demonstrem que a distribuição está equitativa eu também fiquei preocupada com o momento de que parece que é algo que foi imposto ao governo que ele não teve tempo para se planejar e portanto foi fazendo porque tinha que fazer e como se fosse algo de repente não gente não teve tempo de planejar não teve tempo de organizar por que as vistorias móveis ainda não estão liberadas? eu não não teve uma resposta objetiva e aqui as audiências a importância delas é que você precisa trazer respostas objetivas para a sociedade e para o poder legislativo que faz a sua dinâmica de fiscalização que ela tem que ser feita mesmo e essa audiência pode não ter parecido porque às vezes a gente faz a fala muito para a bolha da gente para o lugar que a gente está mas essa é uma audiência fundamental para o cidadão ou para o pagador de imposto que algumas pessoas gostam dessa expressão porque quem está prejudicado na ponta é o cidadão e a cidadã no seu direito que se ela vai para um determinado lugar ela vai tê-lo se ela mora em determinada região não vai tê-lo se ela às vezes ela poderia ela poderia ter o atendimento dela em 30 minutos mas de repente ela teve em 6 horas em 5 horas me parece assim um desnível e um despreparo na prestação do serviço à população que o governo do estado está tocando em melhorias o que nos foi nos dito professor Clayton é tipo isso é interpretação de texto tenham paciência vai melhorar está ruim não está ruim não foi dito mas vai melhorar a gente pode fazer isso na política pública na administração pública faço na minha casa o arroz que eu fiz está bom não o próximo vai ser melhor tudo bem é no âmbito privado mas no âmbito que você tem uma ação que impacta a sociedade e que tem no governo do estado a sua responsabilidade não pode ser da forma como as respostas não foram dadas até o momento nessa audiência eu acho que valeria a pena a transição qual é o mapa da transição? mais 15 dias? mais um mês? não sei não sei e é bom quando vem alguém que não entende tanto do assunto que eu estou assumindo a minha não entender tanto do assunto porque aí você para e presta atenção e aí quando você termina de ouvir a transição é de quanto tempo? não sei não foi falado não foi apresentado vocês se prepararam teve uma apresentação mas qual é o tempo dessa transição? está pedindo paciência porque vai ter uma transição de quanto tempo essa transição? 2024? 2025? as vistorias móveis serão serão a situação será resolvida em 30 dias? em 20 dias? em 5 anos? não sei então eu senti falta falando de forma bem objetiva desses retornos eficazes em 30 dias porque se você tem uma gestão planejada e organizada a gestão sabe olha de fato a distribuição não foi equitativa porque de 10 a 20 de janeiro a gente teve determinado problema mas a gente não teve essas informações sabe? isso não foi bom não pelo menos eu acho que não foi não a questão agenda Minas enfim poderia ter situações que podem ser propostas de uma maior integração porque eu acho também que não é ir contra uma proposta eu entendi aqui que a discussão não é essa mas você pode ter procedimentos que tenham uma integração maior e quando foi apresentado pelo governo do estado a disposição ao diálogo que foi dito aqui várias vezes como ela vai se efetivar? tem uma reunião marcada depois dessa audiência? tem uma mesa eu sou eu sou da administração direta então a gente precisa negociar as nossas demandas na educação então tem uma mesa de negociação? eu estou pegando as palavras do mundo que eu conheço mas tem uma reunião com vocês marcadas? periodicamente é marcada uma reunião com vocês? porque a disposição do diálogo ela tem que se materializar não é? está se materializando em que? eu acho que este pode ser deixo como sugestão um encaminhamento dessa audiência os problemas foram apresentados as situações foram trazidas as audiências acontecem quando o governo não consegue resolver o problema essa audiência está acontecendo porque não resolveu gente porque não está não está tranquilo como está sendo dito que está tranquilo então vamos marcar uma reunião? pega aí a comissão eu não estou nem eu acho que quem está protagonizando o processo tem que participar pega aí a Assembleia Legislativa a representação de vocês o governo do estado vamos sentar na mesa e vamos negociar os problemas para resolver eu acho que essa presidente Leonidio pode ser um encaminhamento dessa audiência porque também é muito frustrante quando você vem para a audiência terapia de grupo todo mundo desabafa diz dos seus problemas a gente se sente super bem se encontra mas e depois aí a gente daqui a pouco vai ter que marcar outra terapia de grupo para a gente mas terapia em grupo desculpa que terapia é muito importante desculpa a ironia mas terapia é muito importante mas nós precisamos nesse processo do espaço público resolver então eu queria deixar como sugestão de encaminhamento que fosse agendada e pega o deputado Luizinho deputado Leonidio deputado professor Clayton já surgiram os três junto com a representação de vocês junto com o governo do estado e vamos sentar para resolver quais são os prazos 15 dias 20 dias olha a distribuição equitativa está legal então vamos sentar para auditar isso juntos é juntos que eu falo numa comissão eu só acho que precisa ter solução precisa ter devolutiva a sociedade e os dados e a forma como o governo se apresentou nessa audiência não demonstrou resolutividade eu acho que essa é uma função importante da fiscalização do poder legislativo e da audiência então são as minhas breves considerações que não foram tão breves assim eu enganei vocês falei que ia falar rapidamente mas eu queria deixar essas contribuições deixar o nosso mandato à disposição eu acho feio fazer isso mas eu já vou justificar eu tenho uma agenda no ministério público como presidenta da comissão de educação agora então eu não vou conseguir acompanhar todas as discussões por isso que eu quis já deixar todo o meu debate mas o nosso mandato está aqui e vai continuar acompanhando toda a discussão e eu como sou membro efetiva da comissão de administração pública esses assuntos passarão pela comissão sempre que necessário então são as minhas não tão breves contribuições e contem com o nosso trabalho parlamentar na luta de vocês porque olha só eu também escutei estamos melhorando mas o prejuízo na vida de quem fez 11 vistorias já está dado já virou um mês para quem depende do trabalho para viver não é gente é a gente precisa ter mais empatia além da frieza da administração não é porque o meu salário final do mês ele está lá eu estou falando o meu mesmo está lá o de quem fez 11 vistorias talvez não tenha chegado porque o que teve não foi suficiente então a gente tem que compreender ter um pouco mais de empatia e entender que a política está a serviço da vida das pessoas e a administração pública tem que estar a serviço das pessoas e ao fazer isso a preservação do direito de sobrevivência das pessoas também precisa ser respeitado e garantido então a gente precisa ter um pouco mais de empatia porque as pessoas não ficam mandando whatsapp para deputado não fica pedindo audiência pública por lazer fica por necessidade então é importante compreender a realidade das pessoas que demandam por problemas que vão ser resolvidos finalizei presidente muito obrigada um abraço para todos vocês com a palavra o deputado professor Clayton boa tarde a todos boa tarde presidente seu nome eu quero agradecer como já disse o deputado Luizinho outros deputados e outras pessoas aqui da mesa pela celeridade com a qual foi convocada essa audiência deputada Beatriz Serqueira tem que se retirar mas eu só vou dizer que eu abro mão de fazer parte dessa mesa de negociação que eu acho que eu mais atrapalho do que ajudo já que eu não sou uma figura muito benquista por esse governo e que continue assim no entendimento de que aqui a gente está lutando do lado certo cumprimentar a Natália Glênio doutor Rodolfo cumprimentar o Lucas e Lucas eu quando estava vendo você falar eu me lembrei de um episódio muito conhecido um dos diálogos mais conhecidos da história quando um tal de Pilatos conversando com Jesus escutou de Jesus o seguinte olha aqueles que te entregaram aqueles que me entregaram a ti esse é o texto correto da tradução do grego aqueles que me entregaram a ti tem mais culpa do que você por isso carrega um pecado maior aqueles que te colocaram nessa situação carregam um pecado muito maior porque a sua situação é muito complicada primeiro porque o setor que você coordena jamais deveria estar na secretaria de planejamento jamais deveria estar na secretaria de planejamento quando a gente olha para outros departamentos ou estão na secretaria da casa civil ou na secretaria de segurança pública ou na secretaria da fazenda Minas é um dos poucos estados podem fazer essa pesquisa onde se coloca um serviço dessa magnitude dessa grandiosidade dessa importância na secretaria de estado de planejamento que diga de passagem a gente tem experiência nessa casa é uma das secretarias que não honra em nenhum momento com a palavra que tem uma secretária que vem aqui em diversas audiências públicas e não sustenta em nenhum momento o que diz eu alertei alertei eu disse que essa tabela que a Natália trouxe que esse problema aconteceria que nós teríamos se não amarrássemos no projeto de lei se ficássemos acreditando em decretos e por aí vai que nós teríamos esse lobismo que está acontecendo ao mesmo tempo aqui eu não vou me alongar presidente porque eu queria resgatar duas coisas aqui que eu acho que eu acho que são importantes primeiro doutor Rodolfo bateu um ponto que eu iria insistir nós estamos lidando com um problema aqui que é um problema de tecnologia agora a pergunta que eu faço presidente é por que que isso não foi antecipado por que que isso não foi planejado aí eu vi aqui o ano inteiro ano passado inteiro quando inclusive nós fizemos audiência pública convocada pelo deputado sargento rodrigues na comissão de segurança pública aqui nós tivemos representantes da polícia civil que solicitavam a essa casa não votar na proposta de emenda da constituição que veio do governo do estado que fazia esse processo de transição e aí o tempo todo o discurso era o seguinte tem corrupção na polícia civil e minas é o último estado onde a polícia civil ainda toma conta desse espaço mas se minas foi o último estado não dava para aprender com os erros dos outros e não dava para se planejar melhor aí doutor o que nós estamos vendo é aquilo que acontece todo tempo no Brasil a tal da história da linguiça que fica correndo atrás do cachorro mas aí eu quero resgatar o que disse a deputada Beatriz Serqueira e por isso com todo respeito aqui a fala do Lucas porque a questão é o seguinte as pessoas estão aqui para ouvir quando que isso vai ser resolvido quando que elas vão poder ter tranquilidade porque Lucas a questão é o seguinte como a deputada Beatriz Serqueira também tem muitas pautas aqui mas a minha presença aqui porque eu sou um deputado do interior e o deputado que tem um escritório regional como o deputado Luizinho tem como o deputado Leonid também tem e aí eu não sei quantas reuniões eu fiz no mês de dezembro no mês de janeiro com proprietários de ECVs com despachantes inclusive aquele dia eu te liguei acho que era dia 26 ou 27 de dezembro eu estava te ligando porque eu estava com um grupo de despachantes apavorados Lucas com o péssimo serviço prestado pelo AI inclusive complicando a vida dos despachantes liguei para o deputado João Magalhães para que ele nos ajudasse nesse sentido então assim aquilo que nós recebemos da população e como fiscalizadores que nós somos e intermediadores também nessas relações a gente traz para vocês e vem cobrar aí a questão é a seguinte e aí eu tenho que reforçar e corroborar o que disse a deputada Beatriz Serqueira porque as contas estão chegando as pessoas que foram contratadas para fazer investorias precisam do seu salário quem montou a empresa não aguenta mais viver de empréstimo e eu sei de situação inclusive uma pessoa me ligou esses dias e disse o seguinte professor eu estou para cometer suicídio essa é a situação eu estou para cometer suicídio porque todo o meu patrimônio já foi embora eu acreditei em algo que me foi vendido então eu apresentei aqui três requerimentos e queria dizer para vocês que a gente vai conversando vai tentando negociar mas existe um determinado momento em que você tem que recorrer a outras instâncias ontem eu estive no tribunal de contas e um dos assuntos que eu tratei com um dos conselheiros do tribunal de contas foi a situação das ECVs ao mesmo tempo eu estou provocando aqui o ministério público porque doutor Rodolfo aí o senhor que é o especialista eu como a deputada Beatriz Serqueira eu sou professor sou professor da área de humanas mas direito não é a minha área mas o que nós estamos vendo aqui é claramente claramente um caso de dissídia da administração pública em outras palavras um caso de negligência e aí a pergunta é quem que vai pagar por isso quem que vai responder por isso quem que vai fazer com que os prejuízos que os senhores e as senhoras estão tendo por dissídia por negligência por inoperância por incompetência por má gestão por falta de planejamento por falta de tecnologia quem que vai pagar por isso eu se estivesse no lugar dos senhores e das senhoras eu já estava acionando o estado na justiça e é por isso que eu estou provocando o ministério público aqui para dar aos senhores e às senhoras elementos que vão fazer com que vocês possam recorrer a uma indenização porque vocês têm direito aí primeiro requerimento que eu quero ler para vocês depois nós vamos votar em outro momento deputado a deputada e os deputados porque deputado luizinho assinou o deputado leonide assinou eu e a deputada beatriz serqueira assinamos aqui eu que estou propondo nós todos os quatro assumiram aqui que seja encaminhado ao ministério público de minas gerais e ao tribunal de contas do estado em belo horizonte pedido providências para verificar os seguintes pontos um a não transferência integral do serviço de vistoria às empresas credenciadas para tanto pois a coordenadoria estadual de trans 7 Minas Gerais departamento de trans de Minas Gerais e as circunscrições regionais de trans e de trans ainda prestam tais atividades violando o decreto 48.703 de 2023 dois a não distribuição equitativa da demanda o que ocasiona relevante prejuízo financeiro e econômico às empresas de vistoria infringindo a isonomia e a transparência pública isso é grave três a não liberação das vistorias móveis às empresas de vistorias credenciadas embora elas tenham adquirido equipamentos para isso o que igualmente prejudica tais empresas financeiras economicamente quatro o acesso das empresas de vistoria à agenda de marcação hoje gerida pela agenda Minas que entre outros problemas não disponibiliza o contato do usuário para reagendar ou comunicar possíveis transtornos informamos que o presente requerimento é oriundo dessa audiência pública outro requerimento aqui esse eu já tinha feito lá atrás eu estou repetindo ele hoje seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e aí eu faço um apelo ao Ministério Público aqui que Ministério Público não tem que ser extensão de executivo Ministério Público está para defender o povo Ministério Público não tem que ser uma secretaria como muitas vezes a gente vê aqui em Minas Ministério Público tem que ser independente autônomo então é o Ministério Público que olha isso aqui com carinho pedir de providências para que seja apurada eventual dissídia de administração pública que ocasionou prejuízo às empresas credenciadas em vistorias e seja anuído se necessário um termo de ajustamento de conduta para que a Secretaria de Planejamento realize com maior celeridade os procedimentos necessários e continuo aqui com outra questão ao Ministério Público pedir de providências para que se apure eventual dissídia de administração pública que ocasionou prejuízo econômico às empresas credenciadas em vistorias e seja anuído um TAC para que a Secretaria de Planejamento realize com maior celeridade os procedimentos necessários por oportuno informa que esse requerimento reitera requerimento anterior dessa mesma comissão de administração pública e encerro presidente dizendo que nós estamos discutindo aqui e como disse a deputada Beatriz Serqueira exige de nós uma questão de empatia porque nós estamos lidando com pais mães de família estamos lidando com vida e como eu sempre digo vida não se negocia então por isso contem com o deputado professor Cleit não para ir lá no governo que só vou atrapalhar vocês mas aqui na assembleia na administração pública e em outras comissões a gente está aqui o tempo todo na batalha obrigado nós abrimos nós vamos abrir agora um espaço para participação das pessoas que estão no auditório gostaria apenas de fazer uma solicitação claro que essa é uma casa parlamentar nós aqui não não vamos cercear nenhuma fala de ninguém mas nós gostaríamos que que as perguntas fossem feitas no sentido de colaborar para a resolução do problema e não para fazermos ofensas aproveitar espaço para qualquer coisa que não seja para colaborar com a resolução do problema para que o encaminhamento seja o melhor possível o motivo desta audiência pública foi ouvir tanto as empresas credenciadas como os despachantes como aqueles que estão envolvidos como o governo e acho que o posicionamento nosso aqui desde o início tanto do deputado Luizinho ao abrir as suas considerações iniciais como o meu também foi no sentido de que essa reunião seja para nós encontrarmos soluções nós melhorarmos o encaminhamento darmos agilidade porque o sofrimento já está grande mas saber uma coisa que as soluções venham do diálogo e não do acirramento experiência que eu tenho de não vou falar de muitos anos não porque são décadas só de deputado eu estou desde 94 aqui então a gente sabe que as coisas acontecem é no diálogo senão não vamos achar solução então eu gostaria de passar a palavra aqui para que as pessoas colocassem seus pontos de vista abrissem possam fazer algumas perguntas para esclarecer porque a gente olhando do lado de quem está tendo prejuízo e tal é claro que gostaria de pegar o microfone e desabafar fazer uma série de coisas mas o momento aqui não é para desabafo o momento é para acharmos solução ok então vamos lá entidade aqui o senhor Wanderson Rodrigo Messias que do espaço de Historia boa tarde a todos meu nome é Wanderson eu entrei nesse projeto em julho do ano passado juntamente com a minha família e Lucas um ponto acho que é muito importante eu vim do setor privado trabalhei 19 anos no setor privado e sempre a gente trabalhou com planejamento cronograma e realização todos que estão aqui todas as empresas foram montadas o propósito sempre foi esse a gente montar um negócio para a gente gerir criar nossas famílias e seguir as nossas vidas gerando tudo de bom para o Estado e para as nossas famílias também a Beatriz tudo que a Beatriz falou é o que eu queria colocar aqui mas eu acho que principalmente eu acho que fica acho que um dever para você aí esses quatro pontos que a Natália levantou aqui a gente precisa de um cronograma real de como isso vai ser tratado pela SET e com datas porque eu digo isso já é a quarta reunião que eu venho aqui participar eu saí a 200 quilômetros da minha casa saí de madrugada uma hora da manhã para estar aqui e estou saindo aqui sem uma resposta plausível não só eu acho que todo mundo que está aqui todo mundo veio com a expectativa de que a SET nos daria dados de quando vai entregar cada etapa e isso acho que ainda está faltando pela SET eu acho que esse é o dever que você tem que sair daqui hoje Beatriz colocou muito bem é o que eu queria colocar a gente precisa de datas datas por que todo mundo está faturando aqui mas está faturando muito menos do que planejou do que programou e do que investiu eu falo isso porque eu não estou funcionando até hoje eu ainda estou na fase de credenciamento mas eu vejo o sofrimento de quem está aqui todo dia nos grupos de whatsapp a Natália está aí batalhando por nós todo dia o dia que ela falou eu falei vai ter audiência Natália pode contar comigo que eu vou estar lá mas a gente precisa desse dado real por que? isso é a vida da gente é a vida de cada um que está aqui eu sei que o Estado está fazendo esforço mas eu acho que o esforço tem que ser maior a gente tem que andar o quilômetro extra para atender a população foi muito bem dito pelo deputado a gente quer atender melhor da forma possível o Estado e para a gente ter esse resultado e essa previsibilidade a gente precisa de estar atendendo 100% das demandas nosso nobre colega da Sovenga ele colocou a questão dos treinamentos das empresas a gente teve um baque grande ano passado no final já no final do projeto onde foi retirado 14 empresas credenciadas de treinamento que já estavam prontas e foram descredenciadas então essa segurança jurídica nós precisamos continuar tendo então é uma coisa que eu te peço acho que em nome de todos aqui que você analise e traga sente com a Natália sente com os deputados e traga o planejamento real mês de março nós vamos entregar item 1 e 2 porque isso já não é mais já passamos dessa fase de eu vou entregar tanto mas senta com sua equipe planeja isso e nos entregue porque nós dependemos disso acho que é isso que a gente precisa colocar agradeço o espaço pelo espaço dado e as colocações obrigado Lucas você poderia falar já sobre isso ou eu prefiro falar no final não mas pode falar que é melhor você já expõe sobre a possibilidade de um cronograma perfeito eu agradeço a manifestação entendo o ponto concordo com a preocupação e também com a necessidade de que os planejamentos sejam públicos acompanhados e eu acho que do que foi falado aqui a gente pode extrapolar eu tenho uma proposta do que eu já iniciei internamente que não precisa se limitar a elas e a gente pode trazer novos grupos mas as empresas de tecnologia porque são seis grupos e que estão hoje nesse meio do caminho dando suporte e também acompanhando ou demandando que a priorização seja conhecida por todos que o que a gente tem hoje e do nosso lado a gente tem feito é a busca de ajustar e evoluir o modelo e aí quando a gente está desenvolvendo uma coisa a gente precisa tratar outra ou esperar outra então existe uma prioridade existe um planejamento e talvez o melhor acontecer agora nesse momento é fazer esse alinhamento e fazer essa divulgação desse planejamento então do nosso lado não tem qualquer problema eu acho que o que a gente precisa agora é estabelecer o como para que isso seja público seja participativo até porque eu continuo reforçando que muito do que a gente vai propor lá de ajuste é do que a gente recebe do feedback do uso e isso eu já sabia trabalhando antes de assumir a gestão de trânsito eu vim da área de governo digital eu cuidava também do atendimento e sistema de fato o sistema não está pronto quando você implanta é no uso que te indica o que precisa ser feito e do nosso lado a gente vai ajustar e a gente pode se ir sem problemas eu acho que a gente forma esse grupo com as TIs a gente pode crescer obviamente esse grupo com a participação dos grupos ali que forem relevantes e aí com muita transparência olha é isso que a Prodente está desenvolvendo agora é isso que está priorizado porque isso impacta em essa atividade isso aqui já é conhecido mas está nesse momento com certeza e aí eu concordo em compartilhar o planejamento e só queria destacar também de que do que a gente tem proposto e aí eu vou ser sempre muito transparente e realista nos compromissos eu não vou colocar uma coisa para depois descumprir de prazo então a gente tem que ter muita cautela mas a gente pode abrir essa transparência mas a gente tem feito então a data que foi para implementar foi posta eu não vou lembrar o número exato agora mas por exemplo a portaria ela prevê que a empresa ela só começa a operar pelo menos 30 dias se eu não me engano a gente antecipou ela começa a operar em 5 dias é só o tempozinho na verdade ia ser até mais rápido a gente está dando um tempo para ela se organizar a gente teve empresa ali que foi surpreendida com a portaria então assim do nosso lado a gente já tem feito isso em honrar em por exemplo esse prazo para início da operação da ICV do que está posto da portaria a gente faz muito mais rápido é 5 dias só para ela se organizar ela já começa a operar e eu concordo da gente mostrar o que está sendo tratado de mudança e o que vai vir depois e essa priorização a gente chama 6 TIs porque são fornecedores seus vocês todos então vocês têm aí esse compromisso ela tem ali que atender ela tem que fazer esse meio de campo e aí a gente traz outros grupos Natália também pode participar e aí a gente mostra o que que é o que lá pela Prodênia chamar de backlog como é que está todas as tratativas com a palavra Fabrício Carvalho CRDD Boa tarde a todos deputados Lucas, Natália todos os colegas presentes eu queria dirigir a pergunta ao Lucas mas começar fazendo uma colocação sobre o que o Glênio disse sobre o prazo de 30 dias sobre a vistoria eu acho que o que você quis dizer Glênio é que a concessionária ou a loja de carros que tem ali uma vistoria realizada para transferir por exemplo a propriedade de um veículo para o nome de si ele possa utilizar a mesma vistoria para transferir para o nome de um cliente final ou algo parecido e isso até no passado já foi feito pelo nosso Detran muito tempo atrás eu acho válida a ideia assim a minha opinião e gostaria de fazer algumas outras perguntas uma única pergunta só seria pouca mas eu vou tentar resumir talvez a Natália possa responder também mas o Lucas também vai estar participando a questão da portaria que acabou atrasando um pouco soltar as SVs para poder funcionar esse tempo de espera todo que vocês ficaram aguardando todos os empresários sabia-se a gente não sabe se é verdade de fato os despachantes eles não foram convocados a participar do processo e pouco se ouviu falar no nome despachante pelo Detran por vocês apesar de eu achar que é muito importante a nossa participação mas sabia-se assim que as empresas deveriam estar prontas inclusive com o quadro de funcionários prontas para poder receber a fiscalização para funcionamento não sei se de fato era assim e logo em seguida parece que houve uma flexibilização depois das conversas para que as empresas não precisassem ter todos os funcionários já contratados o que a gente ouvia para que essa vistoria pudesse ser feita e publicada a portaria e a gente ficou com uma impressão de que quando passou esse período de teste em Divinópolis e que quando de fato veio a funcionar em Belo Horizonte e nas demais cidades que já estão funcionando que as ECVs não estavam preparadas quando começou a credenciar Lucas parece que as ECVs tinham poucos funcionários essa é a impressão que eu tive eu mesmo eu tenho funcionários na empresa eu costumo não fazer serviço de vistoria mas eu fiz vários esses dias saí fui fazer assim com outros despachantes também empresários tem empresa funcionários a gente foi para a rua foi fazer vistoria porque as concessionárias precisavam de virar documento as lojas precisavam de virar documento eu tenho certeza que janeiro foi um mês ruim para as concessionárias e lojas de carros porque muitos documentos não foram feitos final de dezembro e janeiro isso impactou nos resultados então se isso é verdade ou não gostaria de saber se isso é verdade e se não é isso que de fato talvez a falta desse número de funcionários para poder cumprir ali todas as etapas em cada box ali x funcionários para poder atender é o que está causando de fato essa diferença de distribuição para as empresas então eu gostaria que vocês respondessem e gostaria de aproveitar aqui para pedir primeiro desejar sucesso ao DETRAN às sete e às ECVs e que o despachante possa participar e aproveitar e pedir desculpa até por ter enchido a sua caixa de whatsapp de mensagens eu estou te conhecendo hoje mas assim o ano passado foi um ano que eu fui muito ao DETRAN peguei o seu telefone e mandei muitas mensagens mas a gente acabou não se falando mas eu desabafei muito até ali em Natal o Réveillon estava te mandando mensagem então por favor gostaria que vocês respondessem muito obrigado vou te falar que não é só você que enche a caixa de mensagem dele não eu estou acostumado com ele também antes de passar a palavra para o próximo inscrito eu vou passar a palavra para o deputado Leleco porque ele está em outra comissão mas o Leleco Pimentel fez questão de vir aqui para fazer alguma consideração saudação breve eu tenho certeza que vocês estão fazendo um sistema de fiscalização em relação a inoperância as mentiras e a forma como o governo eu não vou dizer o estado aqui porque nós sabemos distinguir as figuras tem feito em relação a vocês a gente recebe os textos tanto de organização a partir do que vocês sofreram do que foi tratado do descumprimento de palavra seja da secretaria de planejamento seja desta relação de violência e de desrespeito com aqueles que se dedicaram e nós acompanhamos essa luta no ano passado junto com o nosso querido deputado Luizinho junto com o nosso Leonidio que aqui na comissão de administração pública e com a nossa querida Cesarine trouxeram um tema fiz questão de vir aqui para dizer que há um número de deputados aqui que se somam na totalidade mais de dois terços que apoiam sabendo que os companheiros estão levando aqui essa luta à frente muito difícil a gente conseguir o que vocês conseguiram de colocar na pauta e na agenda da Assembleia Legislativa uma fiscalização em números de como é que tirando uma fotografia do momento o governo mente descaradamente e coloca todo mundo numa situação aqui vocês que tem que tratar também junto com os trabalhadores e trabalhadoras que contrataram com os investimentos que colocaram e tem o próprio Estado concorrendo com vocês o Estado concorre com um serviço que ele não deu conta abriu um edital e quem quer dar conta do serviço está sendo atrapalhado por quem não deu conta olha é uma anedota é uma historinha da carochinha então eu sei que o que eu digo aqui pode parecer pequeno diante da grande luta em torno do regime de recuperação fiscal mas vocês têm aqui o fio desse grande novelo que é colocar o Estado numa situação de falta de gestão chamá-lo de eficiente de tirar os recursos daqueles que trabalham porque se dedicaram a isso e ainda dizer que quem vem aqui reclamar da quantidade de violência que sofre que é criminoso então saibam que essa luta ela não é criminosa todos os dados e a forma como vocês se organizaram deveria servir como forma pedagógica para a gente compreender como é que o Estado não pode não pode ele mesmo causar o mal que causa como tem feito contra as ECVs e contra vocês porque não é só CNPJ sem carne são pessoas são trabalhadores e trabalhadoras muitos aqui tem que se chamar de empresário mas tem que se virar fazendo tudo não é? mas também tem condições de gerar emprego o Estado deveria estar dando é a mão aqui deveria acontecer o contrário do que está acontecendo vocês já estão aqui antes do carnaval no mês de fevereiro anunciando que a luta continua e olha se vocês conseguirem avançar mais um pouquinho podem saber que a luta vai precisar de vocês por isso parabenizar aqueles e aquelas que se organizaram em torno de um sindicato aqui a gente tem a luta se transformando em consciência e a formação passa a ser uma grande contribuição de uma consciência mais geral e coletiva eu vim dar essa saudação mas saibam que eu estou bastante antenado todo dia a gente recebe seja por parte de quem está liderando e coordenando seja de vocês porque vocês fizeram uma ferramenta aí de quando quer também colocar os deputados para entender o que vocês estão fazendo continue fazendo melhorem essa ferramenta porque isso dá resultado e Zema entenda entenda que não são inimigos os que se reúnem aqui nessa comissão são os que podem colocar o Estado para arrecadar com eficiência e as pessoas para não sair com seu veículo sob risco de serem presos porque o Estado não deu conta e quem quer dar conta está aqui pedindo para trabalhar muito obrigado desculpe se atrapalho aqui a audiência mas contem comigo com a palavra Valdez Camargos boa tarde a todos os presentes a pergunta que a gente deixa aqui agora para o senhor Lucas é o espaço que terá o despachante dentro da UAI uma vez que sempre tivemos no nosso departamento e hoje a categoria bem como os familiares e todos os que dependem da gente e que nós dependemos deles também como exemplo as SVs que são parceiras ligadas diretamente nós precisamos de ter o nosso espaço dentro da UAI e não ser mais um como qualquer um que entra ali e muitas vezes maltratado e muitas vezes até desconsiderado por ser despachante são os profissionais e estamos aqui reivindicando também isso falava o senhor Lucas eu vou para essa pergunta e depois nós retornamos para a pergunta que não respondemos ainda bem colocado a gente está nessa transição a UAI hoje é uma central que ela traz um benefício muito grande para quem está sendo atendido e para o governo porque a gente condensa ali diversos serviços isso gera economia e também se resolve de tudo ali no mesmo local então a gente acredita muito nesse modelo agora nessa transição do serviço de trânsito é um processo que se iniciou e a gente pode ver como melhorar ele para adequar o atendimento para o despachante que é o que eu falo do atendimento em lote a gente já tem na gestão de trânsito reconhecido que primeiro a relevância e o impacto no serviço de trânsito a gente sabe que o carro se falou aqui da paixão do carro é um evento grande envolve uma grande parcela do compromisso é um planejamento é algo que tem uma criticidade de um valor muito grande então é uma prioridade para a gente também atender bem e a gente reconhece até numericamente a parcela do serviço que é feito com a ajuda e com o empenho da categoria já fala por si é o principal grupo hoje que consegue fazer o serviço de trânsito funcionar que está aí apoiando então o que a gente está fazendo diversos serviços normalmente para você fazer sua carteira de identidade não tem jeito você tem que ir lá e colocar seu dedão agora o despachante que vai lá e agrega diversas demandas ele chega com um lote com um grupo de demandas para serem tratados então o que a gente está fazendo é evoluir na UAI a gente ainda acredita que a UAI é o melhor local para a gente conciliar os atendimentos porque colocar em outro local significa mais custos significa tem que ir no local para resolver isso mas um outro ponto que está na UAI não consegue tem que deslocar então aquilo que depender do balcão do governo a gente aposta no balcão da UAI mas nós já iniciamos a mudança disso que eu lá internamente com a equipe eu falo do tratamento em lote então é precisa ser diferente só para te explicar para concordar que alguém que chega com uma demanda e alguém que chega com 20 já demanda um ajuste da UAI a maneira que a gente está fazendo isso é setorizando a UAI com um grupo que consiga tratar a demanda do despachante a UAI hoje quem talvez já teve contato ali com a senha mas aquela senha ela responde ainda alguns sistemas que todo o atendimento da UAI ele é monitorado esse sistema está mudando para ter um módulo específico para o despachante então o ponto é nessa transição nós recebemos a demanda aqui na capital acabou que aconteceu o primeiro não sei qual que é o município do senhor imagina aqui na capital mesmo a capital acho que foi o primeiro até para a gente estar perto de casa e para a gente construir junto mas a gente pretende expandir as UAIs mas a gente pretende também melhor modular tanto o sistema que rastreou o atendimento como a dinâmica de atendimento e o que já iniciou hoje é setorizando o atendimento de trânsito ele já está ali com um setor específico aqui na capital e dentro desse setor o que a gente está fazendo nesse momento é organizando também o que internamente a gente chama de tratamento de lote que é o atendimento especializado para a demanda que o despachante traz para a gente então assim o alinhamento está aí qualquer situação de impacto de dificuldade de atendimento pode trazer para a gente para a SET porque a gente entende que a UAI ela pode melhor se preparar para o tratamento de diversos processos juntos como que é feito o rastreamento disso como que vocês recebem o retorno dessa demanda aí tem uma situação específica que foi a mudança do fornecedor o sistema que era utilizado lá na gameleira ele não está disponível na UAI mas a UAI está providenciando uma alternativa paralela para atender naquele mesmo padrão então vamos fazer isso vamos adequar o atendimento a semelhança do que era feito lá na gameleira com aquele sistema específico do protocolo de facilitar a tramitação de documento e aí a gente qualifica a UAI porque só para deixar claro a gente não acha que o serviço de trânsito vai ser atendido como o restante do serviço da UAI o que a gente está fazendo agora é melhor estruturando a UAI para a particularidade do serviço de trânsito que tem aí esse grande grupo que centraliza que trata que facilita essa demanda que é criteriosa que tem um impacto de patrimônio grande e que aí ajuda aí nessa análise e de maneira concreta é mudar o sistema ao sistema parecido que tinha na DRV que era mantido pela Visual que é um fornecedor do antigo Detran que não está disponível e aí eles estão disponibilizando um novo sistema para conseguir rastrear essas demandas e também estamos setorizando um grupo para conseguir fazer o tratamento de despachantes para não ter um impacto de ter maior demora ou ter maior dificuldade para fazer o serviço toda essa transição gente é para manter ou melhorar então qualquer dificuldade de acessar o serviço na UAI pode mandar para a SET e aí a gente está monitorando e organizando esse setor lá para conseguir ter esse tratamento em lote e esse grupo aí que é a maior parte da demanda ele tem um atendimento específico lá também ok senhor Lucas por gentileza eu vejo uma incoerência muito grande quando se diz números e esses números contanto dos despachantes tem uma maioria por se tratar de volume e ele está sendo tratado como o depois e não como a prioridade que a maioria exige como que o senhor me explica isso por gentileza na verdade eu nem falaria na questão prioridade o que a gente tem é o destinatário do serviço público é o cidadão o que a gente tem são diferenças na forma que a demanda do cidadão está sendo atendido quando o cidadão está lá diretamente ele está lá com a demanda dele quando a gente tem o facilitador ele está lá levando a demanda de um grupo então acho que não tem prioridade todos nós temos a mesma prioridade que atender bem um cidadão e o que a gente tem do nosso lado é o reconhecimento que essa categoria ela é muito hoje numericamente relevante e realiza um trabalho que facilita a gente atender bem um cidadão então a prioridade é única é atender o cidadão o nosso objetivo é o objetivo de vocês a prioridade nossa é a mesma o que a gente precisa é ter os fluxos estabelecidos de maneira correta ali para não ter impacto mas preferência num espaço público não existe a preferência é legal do gestante numa questão todo mundo na Uai é atendido de maneira igual como tem que ser num espaço público o acesso ao serviço público ele é irrestrito universal e impessoal como obriga a lei mas com esse foco em todos esses princípios toda particularidade ela é reconhecida ela é tratada sem direcionamento sem preferências e ninguém precisa disso o que a gente precisa é que o serviço funcione bem é isso que a gente vai fazer obrigado a gente não está falando de prioridade não a gente está falando o seguinte para criar o nosso espaço também por favor a gente espera isso de vocês como representantes obrigado obrigado senhor Valdez senhor Anderson Matheus só responde a pergunta dele que aí ah ele não respondeu não ah então responde a pergunta do do outro anterior que era o Fabrício deixa eu só está ligado está está ligado bom é o seguinte com relação aos boxes teve uma pequena alteração não foi não foi significativa porque na realidade nem foram credenciadas as empresas com dois boxes mesmo de verdade a estrutura foram estruturas grandes tanto nas cidades de grande médio e pequeno porte o que diminuiu foi a quantidade mínima de vistoriadores para dois Belo Horizonte era um oito o mínimo e diminuíram para dois no mínimo mas quase nenhuma com dois Lucas quase todo mundo de quatro a oito vistoriadores o que acontece no meu entendimento e foi o que nós viemos aqui e que o Lucas concordou em olhar é que realmente a distribuição ela ela está estranha assim os logaritmos talvez não sei é uma questão de a gente conversar e chegar num consenso porque realmente não está se passando por todos os vistoriadores e por isso talvez você esteja demorando duas três quatro ou até seis horas como foi dito aqui mas isso é um problema que já passou hoje já está muito bem resolvido era um problema sistêmico hoje não existe isso mais salvo quando o problema de internet aí não tem jeito é coisa que é não tem como você prever que a internet vai faltar que a luz vai acabar enfim mas o sistema ele funciona e a questão das vistorias móveis que assim que foi implementado com certeza vai agilizar a vida de todo mundo aí o Lucas complementa mas é mais ou menos nesse sentido não é isso mesmo e até resgatando o que teve mais crucial de mudança de regra é permitir que a empresa ela dê com a equipe dela e ela pode continuar fazendo isso e tudo isso gente tem mais ajuste em sistema para ser feito mas a empresa planejou quatro vistoriadores ela entende que ela tem demanda para a dois ela vai poder mudar isso de maneira mais desembaraçada e essa foi uma mudança estamos avisados isso tem que ser tratado no sistema inclusive hoje é até um pedido que as empresas estão pedindo para a gente agilizar e melhorar a resposta do sistema para que isso aconteça mais rápido mas isso só acontece depois que atualiza com a gente e o primeiro ponto de mudança de regra é isso é dar flexibilidade para a empresa escolher o tamanho que ela quer funcionar sem nós do Estado impor o tamanho dela para ela agora teve nas primeiras turmas a publicação que estava esperando e aí gente eu recebo alguns feedbacks eu gosto quando eu recebo alguns feedbacks que elogiam demais alguns estabelecimentos mas outros infelizmente eu acho que aconteceu nos primeiros dias por exemplo de estabelecimento fechado em dia que deveria estar funcionando e aí eu acho que foi como estava na primeira turma pode ter tido algum ajuste e aí o que a gente está fazendo cada vez mais e a equipe que fazia vistoria antes inclusive vai ajudar na orientação desses grupos e no acompanhamento para que nenhum problema aconteça mas talvez tenha tido algum problema pontual em algum dos pontos porque talvez a pessoa não conseguiu se preparar ali já estava liberada e não se preparou e aí colocando que sobre a vinculação da equipe a pessoa só é credenciada depois que ela apresenta qual que é o profissional do historiador então ela não é credenciada por exemplo antes de ela ter uma pessoa contratada e habilitada então formalmente as pessoas dos historiadores já estavam registrados no momento que ela é credenciada talvez foi ali como estava na primeira turma a empresa foi surpreendida e não se adequou mas obviamente o atendimento não pode ser impactado então cada vez mais a gente está monitorando e orientando todo mundo e aí eu vou até explicar uma mudança que nós fizemos é bom ser transparente que eu estava soltando o credenciamento e já liberando ela para atender de imediato nós mudamos a regra para cinco dias para evitar esse tipo de trabalho e por mais que talvez tenha uma empresa que está muito pronta e quer atender amanhã a gente achou mais prudente mudar para os cinco dias não os 30 dias da portaria mas também não ser no dia seguinte para a gente não ter esse tipo de transtorno de às vezes o cara estava ali numa consulta ou numa viagem e aí a empresa agora tem cinco dias mas passou os cinco dias 100% dos estudiadores tem que estar lá aptos para atender e do nosso lado a gente tem o acesso a essas informações e é muito do trabalho a partir de agora acompanhar e orientar para a gente não ter impacto no atendimento até porque né Lucas só para colocar é engraçado em 40 dias de funcionamento Minas Gerais já é maior do que Espírito Santo junto Mato Grosso e Goiás olha aqui em 40 dias de funcionamento Minas ultrapassou esses três estados juntos tá não é só isso senhor Anderson boa tarde deputado boa tarde presidente boa tarde à mesa aos representantes ao doutor Lucas e também o pessoal das ECVs aí né o pessoal que tem lutado aí bem pessoal eu venho trazer aqui meu nome é Anderson Matheus sou presidente da associação dos despachantes documentalistas do estado de Minas Gerais o estado de Minas deputado possui sete entidades representativas então seria bom que as sete entidades que representam os despachantes estivessem presentes aqui tá junto com junto a tudo isso que está acontecendo então pessoal eu estou aqui para falar como cidadão porque eu também compro o meu carro e levo até a ECV para poder ser submetido à vistoria e também eu quero falar aqui do grande sofrimento que o despachante está tendo então em respeito a todos vocês que constituíram as suas empresas que provavelmente cada um de vocês procurar um contador para poder registrar o seu CNPJ vocês não procuraram nenhuma pessoa passando no meio da rua para estabelecer as suas empresas dito isso eu falo a resolução 941 de 2022 do CONTRAN que estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria lá no artigo 5º inciso 3 a linha A fala o seguinte que cada ECV cada empresa a comprovação de possuir em seu quadro de pessoal permanente vistoriadores com qualificação comprovada por meio de certificado ou diploma de conclusão de curso de treinamento em vistoria de identificação veicular regulamentado pelo órgão máximo executivo da União então toda a ECV conforme a resolução que trouxe a vistoria estabelece esse critério tá pessoal e o que fez o governo do estado de Minas Gerais lá no decreto 48703 a 7 o parágrafo 1º do artigo 14 a 7 não realizará o credenciamento de empresas voltadas a atividade de formação de vistoriadores quer dizer hoje o cidadão tá aí colocando desde sua moto que vale mil reais a veículos de 500 mil reais na mão de algumas empresas que não são todas tá que não tem vistoriador por quê a ECV vai lá e coloca na fachada dela a seguinte faixa estamos contratando vistoriador sem experiência e coloca ele pra fazer a vistoria de um carro o vistoriador que não sabe que no número do chassi não tem a letra zero aliás tem a letra zero e não tem a letra O eu fui levar um Fiat 500 o vistoriador ficou duas horas pra achar o número do motor isso não vai impactar no meu atendimento claro que vai impactar no meu atendimento impacta tanto que uma ECV por agora em Belo Horizonte transferiu uma moto que foi clonada isso é um processo que tá na polícia civil entre outras qual o critério o vistoriador estou falando de algumas empresas tá pessoal não são todas as ECVs que não tem o seu vistoriador que tá lá assim como você não vai contratar nenhum despachante aí que não entende de nada pra tramitar documento pois pasme existe despachante que não sabe preencher uma ficha de cadastro não sabe onde fica a ECV não sabe onde tira uma senha pra ir na UI e é despachante por incrível que pareça então pessoal é grave essa situação outra coisa que eu queria saber porque alguns são culpados falaram assim que o DETRAN hoje ai não tô aqui defendendo a polícia civil não só a favor sim da retirada da vistoria do estado porque a a iniciativa privada ela tem condição desde que ela tenha expertise e qualificação pra isso pessoal eu sou despachante há 25 anos eu falo pra vocês que 30% das vistorias feitas hoje nas ECV sofrem isso aqui pendência de validação na Ciletran sabe o que é isso deputado o vistoriador que tá lá fazendo a vistoria na ECV que não tem capacidade nenhuma ele não sabe que os veículos até 96 não gravavam o número no vidro ai eu chego lá com o Monza 85 ele não tem o número no vidro ele fala ai tá faltando o número vai pro DETRAN hoje se não é o DETRAN da Gamileira lá possui cerca de 34 vistoriadores que estão lá sentados agora eles tem capacidade de fazer 1.600 vistoria dia e as ECVs dependem deles sim não tô defendendo mas se não for o vistoriador lá que tem 35 anos de serviço ele não vai saber se aquela moto ali caísse na mão do vistoriador ela ia ser presa pois a ECV fez a vistoria e foi transferida e o cidadão que comprou essa moto clonada tá sem ela e a culpa é de quem? quem fez? então pessoal a gente tá tratando aqui com vida de pessoas que compram carros e coisa e tal e deputado queria passar uma situação aqui que até uma denúncia um cliente de um despachante foi até pessoal existe eu quero pontuar não sou contra vocês não tá de forma alguma desde que atenda o cidadão os nossos comitentes né porque o cidadão ele me contrata olha só pra você ver eu vou numa ECV aonde o vistoriador não sabe o que tá fazendo pois eu estou indo em certas ECVs deputado e vou pagar em dinheiro moeda corrente lá na ECV sabe o que o dono da ECV fala? não eu só aceito pagamento débito ou pix ele obriga o cidadão aí na instituição bancária fazer o pagamento se o dono da ECV não tá sabendo que ele tá cometendo um crime que chama contravenção penal ele não pode deixar de receber moeda corrente eles estão fazendo isso já gravei vários vídeos que gente quando isso acontecer que eu tô falando pra o cidadão também não só o despachante quando o dono da ECV não quiser receber dinheiro coloca o carro na frente da ECV dele e chama a polícia porque ele está cometendo um crime você tá entendendo? então deputado outra denúncia que eu posso levar isso não são todas as ECVs mas infelizmente corrupção no estado de corrupção nas ECVs eu não desculpa eu não posso falar que existe corrupção em empresa privada eu não sou advogado mas tem um despachante aqui que foi levar um veículo numa ECV pra fazer vistoria chegou lá o pneu do cara não passou o vistoriador pediu ele 120 reais ele depositou 120 reais na conta do vistoriador que quando eu faço pix eu deposito na CNPJ de vocês creio eu então é mais do mais e por último aqui só pra encerrar deputado o que que acontece muitas ECVs é a falta de fiscalização do estado o estado é o grande culpado disso dessa bagunça toda que tá acontecendo aí na vida do cidadão do despachante dos donos das ECVs o a ECV vai lá pontualmente uma ECV vai lá e fala só eu tenho aqui 16 vistoriadores aliás 8 vistoriadores cada vistoriador salvo engano vocês me corrigem podem fazer 16 vistoriadia e lá não trabalha 4 tem empresa deputado que quando o funcionário vai lá pra poder trabalhar ele coloca biometria hoje parece que nessas aulas aí de trânsito ele coloca a biometria porque que o governo não exige que as ECVs registre a biometria do seu vistoriador se ele tá lá trabalhando sim então então é falta de fiscalização porque isso tá acontecendo quando eu agendo uma vistoria pra ECV quando eu agendo uma vistoria pra um ECV aonde lá tem 8 vistoriadores faz 16 vistoriadia e eu chego lá só tem 4 eu fico 3, 4, 5 horas numa ECV e as vezes eu não consigo fazer essa vistoria então são esse tipo de coisas que infelizmente pontualmente existem muitos culpados claro que o estado fez uma bagunça nisso tudo aí então e o processo randômino tá eu só queria falar nisso hoje quando eu vou fazer uma placa qualquer um de vocês querem fazer placa de veículo vocês vão em qualquer fábrica de placa vocês não vão em uma placa e quando você vai regravar o seu número de chassi e motor você escolhe a sua também tem muitas ECVs com uma expertise com uma dinâmica muito boa que você chega lá você fica meia hora e outras ECVs que você fica lá 4 horas no meu entendimento esse processo devia acabar o cidadão ele paga ele escolhe porque veja bem a empresa lá no Floramar tem 5 ECVs no Floramar quando eu vou agendar e coloco o endereço de lá e me manda para o Betânia não está ajudando e as empresas que estão lá tem capacidade tem expertise aí quando eu chego no Betânia o cara não sabe o que está fazendo ele não sabe achar um número a gente já teve laudo que foi reprovado porque o historiador colocou lá que os parafusos da placa eram diferentes um do outro isso não é motivo de reprovar então é isso que eu queria falar não estou aqui brigando com o dono de ECV pelo contrário tentando ajudar e por último queria trazer uma informação para vocês que vocês não sabem e a entidade representativa de vocês devem saber as concessionárias hoje tomam um grande serviço de vocês ilegalmente eu já disse isso aqui em 2015 transferência veículo zero comprado em concessionária usa ilegalmente um sistema que chama SRPR ou SRAV vocês estão perdendo isso cadê a entidade de vocês para poder brigar contra as concessionárias que viraram despachadorias elas fazem transferência de veículos aqui principalmente a localiza pessoal vocês tem que bater no grande vocês estão deixando de ganhar dinheiro aí por causa do jeitinho do governo vocês tem que fazer a vistoria dos veículos que são vendidos por concessionárias é isso que eu queria falar com vocês aí obrigado a todos vocês muito obrigado eu acho como o Anderson fez muitas observações pertinentes espero que o o representante do governo Lucas Vilas Boas possa notar elas porque eu acho que elas já são problemáticas não precisa nem de entrar na resposta de cada um porque eu acho que são todas observações muito pertinentes que deverão ser observadas e passo a palavra para Dora Machado eu queria dizer que o nosso tempo para audiência pública está se exaurindo então nós vamos não vamos aceitar mais inscrições temos aqui três gostaria que elas fossem mais rápidas nas colocações boa tarde a todos doutor Lucas já deve ter recebido alguns ofícios até o WhatsApp também pedindo socorro por causa da demanda a Natália também está cansada de saber porque todo dia a gente manda para ela os dados mas enquanto eu faço uma bistoria por dia fico aberto de oito às dezessete sete e trinta tem gente fazendo mais e talvez lá seja esses lugares que eles conseguem fazer com menos tempo mas eu quero falar do Agenda Minas o senhor falou que a gente tem um acesso a gestão do Agenda Minas só que esse ela é limitada a horário de atendimento consulta e a gente pode colocar lá quais os horários que a gente trabalha a indisponibilidade os dias que a gente não vai trabalhar e a gente pode finalizar os atendimentos é só isso que a gente consegue fazer no Agenda Minas nós não temos acesso aos dados do veículo por exemplo do cliente telefone o telefone porque a gente poderia minimizar aquelas questões de faltou a luz a gente liga e desmarca ou reagenda do veículo o próprio vistoriador poderia se antecipar saber qual veículo que ele vai receber amanhã às 8 horas da manhã para já saber onde está todos os dados do veículo presidente eu posso só fazer um comentário porque eu acho que até didático para passar um recado e eu fico muito feliz e eu além do governo digital eu já comandei equipe de atendimento mas o que você está me pedindo é exatamente o que eu exijo das equipes de atendimento do Estado o Agenda Minas ele tem o celular e ele tem o celular atualizado ele tem o e-mail também que a gente manda alerta mas a gente sabe gente e-mail não é em muitos casos onde a informação chega então o que eu vou verificar primeiro como é que está o acesso da gestão e até porque nós passamos de fases a gente primeiro fez um cadastro básico e depois a gente dá um acesso maior mas depois a gente também combina qual que é a melhor rotina porque o celular atualizado informado no momento do agendamento está lá e está disponível e aí só para colocar que esse ponto aí está pronto o que eu preciso verificar é a melhor maneira de vocês visualizarem e acessarem e essa as minhas equipes de atendimento todas obrigação liga para a pessoa reagenda explica isso dá um efeito muito positivo para quem está sendo atendido então vamos providenciar esse acesso porque já está lá na Agenda Minas porque essa questão do reagendamento por exemplo só isso a questão do reagendamento por exemplo é o cliente que tem que reagendar então muitas vezes a concessionária por exemplo tem 10, 15, 50 veículos que tem que reagendar um por um se ele se a gente conseguisse fazer esse reagendamento direto a gente poderia marcar inclusive no sábado se fosse para melhor atender o cliente ou mais tarde se o cliente não pode levar o carro durante o período que a gente atende e uma última coisa é que a gente pudesse saber ter esse dado para a gente saber se realmente os agendamentos não estão contando como uma nova vistoria para esse efeito entendeu? porque senão a gente vai ficar muito trabalhar a agenda do dia anterior exatamente trabalhar confirmar no dia anterior o que vai ser a agenda do dia seguinte maravilhoso também obrigada eu vou ter que me ausentar e vou passar a presidência para o deputado Luizinho gostaria que só deixar que me encaminhou aqui por whatsapp a mensagem do deputado Duarte Becher que está desde o início também conosco nessa luta pelas ECVs mas já tinha um compromisso fora quanto eu marquei que na verdade ontem foi pedido essa audiência pública eu marquei para hoje foi imediatamente porque já estava combinado com a Natália desde a semana passada e antes de sair porque ainda temos três inscritos Luizinho eu queria que só dizer não vai dar para fazer perguntas pela internet mas eu quero só que deixar aqui registrado que Nereu lá de Arinos fez dois apontamentos ele disse que ouvindo essa deputada deve ser Beatriz Cerqueira que é a única que estava acho que em breve acontecerá uma CPI da ECVs isso é a observação dele que eu estou apenas repassando também do Nereu aqui em Arinos a maioria viu Lucas é bom só prestar atenção né Natália para saber talvez se tem alguma contribuição aqui que em Arinos a maioria das historias estão sendo feitas pela Polícia Civil a ECV daqui está fazendo poucas historias deixando os funcionários estar de ociosidade temos condições de atender toda a demanda da região então qual o motivo da Polícia Civil estar fazendo nosso serviço isso já foi dentro também do que já foi falado Camila de Juiz de Fora boa tarde sou Camila de Juiz de Fora queria também fazer minha colocação em relação à agenda Minas não concordo que a gestão seja realizada pela ECV pois irá gerar um custo a mais para o empresário uma vez seria necessário um funcionário ficar por conta do agendamento minha sugestão é que o usuário informe seu telefone no agendamento tenha acesso a cada necessário gente vocês estão vendo que cada um tem uma ideia não é fácil não Barbacena Sérgio continuando que a implementação seria colocar o telefone da pessoa fechando a mesma não concordo em gerir a agenda por isso gera curso necessário para a minha ECV o agendamento faz servir o agendamento faz servir de agendamento com bastante propriedade não há porquê dessa mudança quase poucos vistoricos já temos o telefone não para tocar o dia inteiro imagina ter que gerir o agendamento Sérgio Barbacena Sérgio agora é outro sou júnior conselheiro não concordo com essa opção colocada pelo Sindeve para que o CV faça gestão da agenda Minas uma vez o sistema permite o usuário marcar a melhor data e horário avisar a vistoria se houver mudança como o Sindeve quer isso vai honrar a minha ECV vou precisar de um secretário ficar o dia inteiro no telefone agendando horário é todo mundo quer diminuir o custo Fábio de Betim sobre a questão da distribuição Randome tem que haver uma cautela sistema é justo e operacional alguns vistori tem 12 box outras 4 algumas tem 2 mil metros outros 30 alguns já tem 3 vagas de caminho outra nenhuma Fábio de Betim desconto PVA aí já é outro assunto para seminário não tem benefício e para terminar Cleiton de Montesclavio eu estou sendo aqui democrático lendo todas as se tivesse uma senha eu não ia ler não falam bastante porque não tem nenhuma posição a entender a demanda de despachantes onde o Lucas entende que o entendimento do Uai é suficiente que deve ser feita igual aos demais estados associação de despachantes tem acesso a informações básicas para conseguir entender os clientes fazer serviço básico sem precisar ter não existe nenhum reconhecimento e para a última de Belo Horizonte o Marco não enfrenta o tema central demora na vistoria pois a falta de preparo de supostos vistoriadores é que está pagando a conta dessa aventura eu coloquei todos só para vocês verem que as ideias são flutuantes cada um pensa não é professor presidente antes de você sair só uma sugestão conversando aqui com o grande a gente poderia que no final como encaminhamento proponha um conselho de gestão de conflitos para essa situação toda antes os despachantes ECVs assembleia o governo se pudesse o governo criar um conselho para reunir regularmente para ouvir todas as partes assino com o deputado Luizinho esse requerimento que os requerimentos também apresentados pelo professor Creito por não assinar serão votados na próxima sessão fazer esse requerimento aí pedir para que a secretária crie um conselho de gestão de conflitos que seja não precisa ser por lei é só para de trabalho só para que sente regularmente porque aí vem um representante de cada categoria senta com o Lucas senta com a secretária aí todas as áreas conversam eu assino em conjunto com vossa excelência e muito boa ideia do deputado Luizinho e para com a palavra Elmo Ferreira e faltam mais dois Elmo quem que é Elmo deve ter ido eu acho que você pode finalizar então pode o chefe só já resolveu ali comigo ah tá e Luiz Coelho então é o último Luiz Coelho não Luiz Coelho vou passar a presidência para o deputado Luizinho com licença boa tarde eu gostaria de pedir o deputado Leonidio que é muito prazer falar com ele é do meu partido PSDB parabéns pelas as falas do senhor aí fomos bem classificadas quero cumprimentar ali o Glênio o doutor Rodolfo o Luizinho né ao doutor Leonidio a Natália minha dã de irmã ao Lucas o doutor Lucas né Vilhas Boas oi gente eu vou falar rapidinho porque às vezes com as colocações importantes aqui do Lucas tanto quanto do deputado Leonidio o que que acontece esse microfone foi colocado à nossa disposição para falar em solução nós não viemos aqui fazer denúncia então no momento eu quero pedir desculpa em nome da categoria dos paixões que eu tenho 55 anos que eu estou na área e eu acho que o cidadão trazer para aqui uns problemas igual colonagem de moto nós temos uma fute de veículo que trabalha muito bem as outras denúncias aí de fraude essas coisas nós temos ministério público e temos uma delegacia de fraude então a colocação do deputado Leonidio foi muito bacana ali dizer o seguinte nós viemos aqui para falar de interesse nosso tanto dos historiadores da SCVs como do despachante então nós não podemos partir para outro campo só faltou que o cidadão chamava vocês de ladrão corruptos porque achar falas muito feliz quero parabenizar o Lucas aqui porque ele falou uma coisa muito importante eu estou olhando a fala dele ele falou o seguinte isso aqui veio para ter diálogo nós precisamos acoplar quero dar os parabéns ao doutor Luiz Abarreto ao Lucas ao doutor Edinelta ao doutor Abut que está lá gente lutando e ao doutor Udetran há cinquenta e tantos anos eu conheço a luta deles mas o pessoal que quer jogar só pedra não resolve eu vou pelo que o Lucas falou tem que ter diálogo no momento que não tiver diálogo não tem união eles levaram o coração vocês vão com pedra não resolve o problema e são nossos alguns colegas nossos que estão fazendo isso quero parabenizar a Natália pela sua guerra cansada mas Deus vai te abençoar Natália que você vai sair vitoriosa o doutor Rodolfo veio de São Paulo e de Brasília para nos ajudar o Luizinho esse fenômeno aí de deputado que é e ao Lucas que está lá recebendo as pedradas ele está lá porque Deus colocou ele lá então nós temos que acoplar nada de ficar jogando pedra fazendo críticas aqui não é delegacia de fraude nem delegacia de furto fazer esse tipo de queixo que o cidadão fez aqui antes eu sou contra esse tipo de coisa vamos falar o que interessa a minha pergunta é rapidinho o Lucas o negócio é o seguinte Lucas eu trabalho para as empresas às vezes eu emplaco 100 caminhões grandão eu não tenho onde levar esses carros para fazer vistoria viu Natália é bom para você também junto a mim com o Lucas às vezes eu pego 100 carros da Vale para emplacar a Vale não vai deixar esse carro e ir no Detran não tem seguro às vezes o cidadão tipo a Vanguard eu falo Luiz quero comprar um carro de 3 milhões para mim eu não vou pegar uma Ferrari igual falou o Glênio ali da Soveng muito bem colocado eu não vou pegar uma Ferrari de 3 milhões e com ela no Detran é um crime então essa vistoria aí Lucas para mim para o Fabrício que outros colegas aí que vão fazer vistoria móvel a gente utiliza muito esse trabalho então isso aí que eu vou pedir a vocês para agilizar isso porque isso está sufocando a gente eu não vou levar 200, 100 carros 50 caminhões no Detran ou numa empresa aí então eu precisaria que você olhasse esse lado do Natália muito obrigado a tuas eu agradeço todo mundo obrigado Lucas você vai responder ou não por favor vamos lá tem que comentar e a vistoria móvel realmente tem um impacto muito grande e a maior prioridade para a gente hoje a questão dos municípios em volta tecnicamente estava mais fácil por isso que ela está primeiro mas a grande prioridade hoje é colocar a móvel a única coisa que a gente está ajustando é para não criar um problema de igual a gente já escutou aqui a telefone que sobrecarrega e até porque a gente sabe que não pode ter impacto tem que estar atendendo bem então a dinâmica de agendamento é o que a gente está afinando nossa equipe amanhã está com a Brondense de novo a nossa expectativa é muito em breve é a maior prioridade e colocar a móvel eu acredito que esse mês ainda a gente já consegue até porque se a gente precisar mudar um pouco o requisito a gente muda porque esse impacto que eu queria falar eu realmente concordo eu não sei se todo mundo aqui tem a dimensão porque talvez lá na loja não percebe mas o que tem mais aí eu sou sempre transparente hoje o maior impacto é esse está impactando muito e a maior prioridade e aí o Damião a equipe técnica está aqui a gente dá um jeito a gente tem uma visão do ideal se a gente precisar começar no provisório para depois chegar no ideal essa decisão já foi tomada lá para a gente fazer para interromper esse impacto aí ok? eu queria houve um dos participantes fez algumas considerações que acho que a gente deveria apenas fazer um esclarecimento até porque tem pessoas que estão nos assistindo aqui várias pessoas comentaram e às vezes a gente não pode deixar sem resposta Lucas eu me esqueci o nome de um que falou aqui é Anderson acho que ele não está aqui mais mas eu gostaria até sobre as ECVs porque eu não sou advogado das ECVs não, eu não sou advogado das ECVs mas a gente tem que esclarecer primeiro a questão da formação dos dos historiadores eles ela é obrigatória ao credenciar você tem que ter o diploma o que o Estado fez foi não credenciar as empresas não significa que o historiador não seja formado a placa lá do historiador sem experiência é assim mesmo que é uma coisa nova você contrata manda ele formar ele forma volta e começa a trabalhar senão fica parecendo que as ECVs estão trabalhando com pessoas sem qualificação não é fato quem está nos assistindo não é fato as ECVs a hora que você entra no sistema você tem que apresentar o diploma do historiador senão você não credencia isso é um fato segundo falar que a pessoa pagou 120 reais na conta do historiador geralmente as pequenas empresas o historiador é o dono é ele a esposa dele e o dinheiro da da vistoria Alexandre pode ser pago para qualquer um você entrega o dinheiro em cash você pode falar entrega para o guarda entrega para o fulano entrega para o beltrano deposita na conta do supermercado pode ser privado o real dinheiro pode depositar ele fala deposita na conta do historiador isso não é fica parecendo que está pagando não tem isso o dinheiro da ECV é privado se o dono da ECV falar deposita na conta do Antônio Maria deposita lá pode depositar vai receber a nota fiscal e vai quitar vai receber porque é privado quando você vai no supermercado comprar alguma coisa no mercado você não deposita na conta do supermercado no caixa pega o dinheiro faz o que quiser com o dinheiro então não é fato agora também falar que é assim é um pouco desconhece toda a luta que nós estamos aqui falar que tem que escolher a empresa para poder fazer a vistoria gente é um debate que nós estamos há um ano e meio que essa briga toda foi por isso foi por causa do randômico se acabar com o escavo randômico aí é o seguinte aí larga a mão aí vai aí cada um escolhe a sua empresa a localiza vai ter uma empresa só não estou falando ela mas qualquer um pode ser aí vai põe lá ela sozinha faz a vistoria toda quer dizer a essência nossa o pilar a espinha dorsal é a randomização do processo então desconhece e para finalizar Natália viu Lucas nós estamos nesse embate aqui eu estou sugerindo que a gente crie esse conselho conversando aqui com o Grêmio que sugeriu e eu estou sugerindo a sugestão do Grêmio até fiz aqui já já o requerimento porque Lucas eu eu penso que nesse momento a gente tem que ouvir e ouvir todas as partes ouvir o despachante ouvir as CVs ouvir os representantes das lojas compreendeu? isso não custa ouvir a democracia ela é construída ainda ouvindo dialogando sabe senão vocês vão digamos aqui no linguajar mais comum apanhar todo dia desnecessariamente porque se criar esse conselho indica um da assembleia a assembleia vai estar lá vai ter 15 membros vamos fazer uma reunião por semana até resolver né porque a gente eu quando eu eu dar uma sugestão quando eu fui prefeito eu ia decidir alguma coisa aí vinham os assessores assim e tal aí eu ia lá no meio do povo ouvir as pessoas o que você acha? o cara jogava assim o assunto às vezes nem perguntava jogava o assunto deixava o povo falar tem que deixar as pessoas falarem porque às vezes a boa ideia está na cabeça aqui de quem usa vamos me dar esforço para tentar criar esse conselho e finalmente nós devemos seguir o princípio do Estado de Direito primeiro nós acreditamos na boa fé das pessoas a gente não vai achando por exemplo tem aqui uma distribuição que não é randomizada eu estava conversando aqui com o doutor eu acredito até que me prove o contrário que não tenha má fé que isso foi feito por erros técnicos porque o sistema depois de descartar da questão da boa fé que foi aí você pode sugerir qualquer coisa que seja de má fé nós se nós queremos construir uma luta que seja fundiada vamos dizer assim no Estado de Direito primeiro você acredita na boa fé das pessoas ninguém pode ser condenado e nenhuma situação pode ser alegada dólar ou má fé ou corrupção sem antes apurada e nós estamos num processo aqui então também nesse processo vocês veem Lucas que eu faço críticas duras firmes ao governo mas em nenhum momento eu disse que você tem má fé que a Luísa tem má fé que o Zema tem má fé digo que eles queriam um outro modelo que não é um modelo adequado isso é fato que iria favorecer os grandes empresários criando monopólio no sistema isso é fato mas nunca disse aqui que houve uma má fé que distribuiu para isso ou para aquele porque alguém intencionalmente fez isso pode até que isso tenha acontecido mas nós jamais podemos alegar sem antes ter toda a apuração então esse é o princípio nesse processo primeiro nós acreditamos que as pessoas estão aqui todas que o governo que o Zema que a Luísa que o Lucas estão aqui de boa fé o dia que me provarem não tem aí tudo bem aí pode abrir CPI pode abrir o que for por enquanto nós estamos num processo num caminhar e é caminhando que se faz o caminhar especialmente quando é uma novidade para Minas Gerais como esse projeto randomizado queria agradecer muito Lucas a sua presença a presença do Grêmio do doutor Bevilacqua Bevilacqua Mil, 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 mil vai deixar Bevilacqua também deve ter sido parênteses que não é o nome comum mas estava lá no papel dele lá eu era secretário de saúde ele era promotor lá não sei se está lá ainda mas ele era duro firme mas é isso gente agradecer a presença de todos de todas desejar uma boa viagem quem vai voltar dizer que o único jeito da gente conquistar ter conquistas na democracia é a legítima pressão luta isso na democracia é legítimo essa é a verdadeira democracia eu conversava com o Leonid aqui você queria falar isso viu Lucas não adianta eu sair atirando com a metralhadora em cima do governo em cima do fato ele dá muita audiência na internet eu andei xingando os pedágios porque eu sou contra os pedágios deu 250 mil visualizações eu falei como é fácil ter audiência é só xingar nossa senhora eu geralmente eu tenho uns vídeos de mais conteúdo de mais aprofundamento de mais uma crítica é uma crítica de científica não dá voto ah mas você chega lá chuta o balde xinga pra caralho que precisa xingar também não tem jeito mas dá visualização demais é uma tentação você só xingar tem que bater mas tem que resolver tem que bater mas tem que aprofundar o debate não pode bater e depois vai embora e fica por isso mesmo então a política é arte disputar o pensamento aprofundar o debate sobre os problemas e claro que temos que fazer às vezes com firmeza mas sempre querendo resolver então Lucas nós estamos aqui para resolver espero que se crie esse conselho não é Natália Natália vai representar as ECVs outra vai representar os despachantes a Assembleia indica o presidente da Assembleia indica alguém aqui da Assembleia para representar a Assembleia e aí a gente pode construir a muitas mãos e a muitas cabeças uma solução mais rápida para esse as ECVs eu tenho convicção Lucas que nós nesse ano se Deus quiser no final desse ano nós estivermos encerrando 2024 nós vamos olhar para trás e vamos dizer foi duro a caminhada mas hoje nós temos o melhor sistema de vistoria desse nosso país o mais justo o mais democrático foi construído democraticamente o mais lícito pois não tem como ter corrupção pois é distribuído não é igual nos outros estados que você escolhe aí assim pode ter algum desvio nós aqui em Minas Gerais conjuntamente vamos fazer o melhor sistema de vistoria desse estado viu Lucas combinado uma boa noite a todos encerramento só para mas é só para encerramento a presidência a presidência informa que essa reunião poderá ser revista no portal da ALMG www.almg.gov.br assim como as apresentações que tem ocorrido os requerimentos deloriondos e seus e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião fica tudo no portal da Assembleia excelente o trabalho dos nossos assessores jornalistas aqui viu cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra o trabalho e aí E aí E aí